Boa noite, boa tarde, bom dia, minha senhora! Esse aqui é o É Culpa do Signo, esse podcast oficial e original do Deboche Astral. E eu adoro que tem um microfone na minha frente pra eu falar bem aqui, pra você que está ouvindo a gente em todas as plataformas digitais. Boa noite! E se você está aqui no Deboche Astral, não se esquece, não se esqueça de se inscrever nesse canal. E também saiba que esse é o terceiro episódio, porque a gente já teve aqui a maravilhosa Bielo Pereira e depois a maravilhosa Gabi Fernandes, pra gente poder conversar sobre Sagitário e sobre Touro. Porque nesse podcast a gente sempre recebe um convidado maravilhoso pra gente poder trocar ideia sobre a vida deles, sempre tem que ter aquelas aspas pra Rainha Matos poder pegar, que se não é um fracasso pra gente. Então já fica aqui avisando o convidado que está aqui na minha frente que eu quero história de cu, eu quero história de alguma coisa que chame a atenção, tá? E além disso, você sabe, toda quarta-feira, às oito horas da noite, a gente está aqui pontualmente. E eu falo a gente porque eu não estou sozinho nunca! Sempre Estou com Deus e depois com Rafa Brunelli. Cadelinha número um, famosa Rafa Brunelli. Eu mesma, querida. Você ficou ensaiando isso enquanto eu fazia a abertura? Eu tava aqui treinando, será que vai caber a minha frase na frase da música? E não é que coube até rima aqui, Gisele Brunelli. É, eu achei que rima bastante. Luísa, fica a dica aí, pra uma próxima. Exatamente. Você é bem cadelinha da Luísa também, inclusive. Eu sou, faço uma coreã com uma beleza. Inclusive, a gente aprendeu, eu e Rafael, né, graças… O joelho é em carne viva, assim, ó. Exatamente. Isso que eu ia contar, que a gente fez essa coreografia. Só que é isso, né. A gente tem mais de 30 anos. E a gente se jogando como se não houvesse amanhã. E depois que, no dia seguinte, nossos joelhos estavam cantando. E o joelho de Rafael ainda em carne viva. Sim, mas aí eu aprendi a coreô, na balada me jogo no chão também. Joga nada que eu já vi, você não… É que você não estava no dia. Ah, entendi. Eu não estava no dia. Se a gente for contar desses dias que eu não estava… Bom, mas fora a gente, hoje a gente vai conversar com uma pessoa que é nosso amigo pessoal, entendeu? Inclusive, quando eu tive a sorte de conhecê-lo, eu falei que bom que a gente está se conhecendo, porque acho que a gente tem tudo a ver. A gente tinha que ser amigo mesmo. E é por isso que eu trouxe também, que no começo a gente só vai trazer amigos. Pra ter mais intimidade, né, minha gente? É, a galera gosta disso, entendeu? De intimidade. E a gente vai falar com ele, porque ele é libriano. E a gente vai poder perguntar o que a gente quiser, porque ele não tem como mentir. Porque por um determinado momento, que é uns 90, 91 dias a gente conseguiu acompanhar ele 24 horas. Eu não acompanhava, porque eu tenho uma vida. Mas, de maneira geral, o Brasil acompanhava e a gente vai querer saber disso também, que é um assunto inédito na vida dele. Então, João Luiz Pedrosa, boa noite. Olá, Brasil! Que lindo, que honra. Que honra minha. Você sabe que o nosso cachê aumenta só do fato de você estar aqui. É? Tá, eu vou me deixar o Pix, então, com o Rafa logo depois, tá bom? Isso, pode deixar. Vou deixar aqui na tela, galera, o QR Code, é só escanear, viu? E aí, te manda o Pix? Me manda o Pix, que eu tô precisando, porque eu não ganhei. Não sei se você tá sabendo. Não ganhou o quê? O negócio lá, os 90 dias lá, eu não ganhei. Você não ganhou o BBP, não foi você que ganhou? Gente, eu tinha certeza que a gente ia votar. Foi a Grazi. Mas eu votei, foi a Grazi que ganhou. Foi a Grazi que ganhou. Gente, que coincidência. Eu tô esperando meus elogios. Que elogios? Porque você falou a maravilhosa Bielo. Deixa eu ver se tem no roteiro, que se não tiver, não vou falar, não. É, deixa eu ver. Librianos… Legal. Indeciso. Nenhum, achei nenhum. Indeciso. Nenhum. Você se acha muito libriano? Não sei, Zan. Não sei, acho. Acho muito. A gente fez um vídeo… Amo, amo. Mas eu acho que eu sou libriano em decisões muito simples do dia. Tipo assim, coisas muito práticas da minha vida, de trabalho, essas coisas. Eu sou bem… Vamos nessa. Prático. Mas agora umas coisas de tipo assim… Ah, o que eu vou pedir hoje, hein? Eu fico horas decidindo. Não consigo nada. Gente, o Igor deve sofrer, né? Não, ele sofre. Ele sempre acaba no final das contas decidindo e eu aceitando. Igor é o namorado… Marido? É isso aí. Companheiro? É. O que você quiser. O pai ser companheiro, marido e etc. O que você quiser. E que é ariano, então eu imagino que… Igor é de Ares. Hã? É que são as decisões simples do Libriano Não Consegue Resolver que mais irrita a gente. Exatamente, entendeu? Mas hoje a gente não te chamou aqui pra mostrar o quanto você irrita as pessoas, tá? Até porque, né? A gente não vai mentir. É, não vamos mentir. Não, não vamos mentir. Aqui a gente não faz isso, entendeu? Mas quando você tava no BBB, a gente fez um vídeo analisando o signo de todo mundo que tava participando. Assistir? E ainda bem que a gente não meteu o pau. Já pensou se a gente estivesse falando assim… João, nossa! Uó, galera! Esse mapa dele é uó! Então assim, se você quiser conferir o que a gente achou, você vem aqui, tá? Aqui. Aqui, se você tá ouvindo, você não vai pra lugar nenhum. Mas se você tá vendo no Devoche Astral, você clica aqui e vai assistir o vídeo. Depois, tá? Que agora… Que agora pausar aqui pra sair, né? Tô aqui, saí, acabou. Acabou. Meu bem. Meu bem. Dois anos! Nossa, já fez dois, já. Já fez dois. Vai fazer? É, vai fazer. É, não. Foi ano passado, não foi? Isso. Foi 21. 21. 20. Janeiro de… Fevereiro de 2021. Mais conhecido como ano passado. 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 Vai dar um ano. Vai dar dois anos. Vai dar um ano, mas assim, a gente não te chamou aqui pra falar de BBB. Até por quê? A galera saindo do vídeo. Tô brincando. Não. Mas a gente também vai falar, né? Porque é isso, né? A gente vai passar por muita coisa aqui. E a primeira… Eu já vou começar a responder. Não tem câmera no banheiro. Não tem câmera no banheiro. O processo, se ele tiver, é real. É real. Isso. O que mais te perguntam? Qualquer coisa. Isso. Você jura que a maior pergunta é, tem câmera no banheiro? Não. A maior pergunta é, é de verdade? Mas assim… Entendi. Você se inscreveu mesmo? Eu arranjo. E perguntam isso na sua cara. Qualquer lugar que eu tiver. E jurando que você vai falar, não, não, de verdade, não. Você sabe que eu menti. É, se não fosse de verdade, eu ia falar, não, não é. Mas é… Mas muito, perguntam muito. Se tem câmera no banheiro… Eu só sei, eu nunca perguntei se é de verdade. Porque geralmente… Geralmente não, mas tem vários BBBs que quando saem tentam ser atores e são tão ruins que eu penso… É, não. Então lá ele não tava mentindo. Se ele tivesse mentindo, a gente ia catar. Porque depois vai fazer novela na Record, né? Aquela coisa. Pegar sarna, né? Exato, pegar sarna na Record, então. Essas coisas. Então agora, pra gente começar, eu vou fazer um quiz com você pra ver o quão libriano você é, tá bom? Então, vou chamar aqui a vinheta pra gente começar o nosso quiz astral. Essa é a vinheta? Não, a vinheta é bem feita o negócio aqui, que foi feito por profissionais. Entendi, então vamos ver. Como é que funciona esse quiz astral aqui? A gente quer descobrir quantos por cento você é libriano, entendeu? Porque daí você já sai da… 50! Então, você acha que não tem resposta mais libriana, né? Eu acho que eu sou e não sou ao mesmo tempo, galera. A chance de eu ser e não ser é a mesma, né? Nem frio, nem calor. Zero grau, tá ótimo! Nossa, quantas vezes a gente já usou… E ela é libriana. E ela é… quem? A Nubia Oliver. Na verdade, é a Nubia. Eu inventei também. A Fala falou qualquer nome de subcelebridade, achando que todo mundo é a mesma pessoa. Nubia Oliver não é aquela das fotos no furacão, né? Não, essa é a Luma de… Essa é a Nubia… Luma de Oliveira? Não, é… Sabe o que a gente pode fazer? Como é que ela chama? Voltar pro foco do quiz. Ah, ótimo! Vamos, galera! A gente sabe muito o nome dela agora é… Vamos aqui, gente. Se alguém lembrar o nome… Nana Gouveia, Nana Gouveia, Nana Gouveia, Nana Gouveia. Um beijo. Um beijo pra Nana. Um beijo, Lela Lopes. Mas, esse quiz astral… Lela Lopes tá sumida, parece. Esse quiz astral, ele funciona assim. São dez perguntas que eu vou te fazer. Tá. Pra cada pergunta, você tem duas alternativas. São perguntas, assim, situações. Ah, o que você faria em determinada situação. Tem duas alternativas, entendeu? E aí você escolhe. Uma das alternativas sempre vai ser mais libriana que a outra. Só que não é pra você tentar escolher a alternativa libriana. Não, é pra você abrir o seu coração e falar o que você realmente acha. Tá. Posso me emocionar? Pode, com certeza. E também não vale falar… Ai, sei lá, depende, né? Não tem depende. Cada vez que falar depende, eu tiro um ponto. Isso. Eu devia dar um ponto, né? E porque no final, a gente vai somar os pontos que você fez. E ver quantos pontos eu recebo. E ver quantos pontos. E aí, como são dez perguntas, a pontuação vai ser a sua porcentagem libriana. Ah, entendi. Você entendeu? Então você vai, assim, se você fizer, der a resposta, que é a resposta libriana, um ponto. Entendeu já, né? Entendi, entendi. É que você é professor, pega rápido. Se você que tá assistindo não é professor… Não, mas você explicou bem. Eu expliquei bem? Ah, tô. Alô? Alô. Acho ótimo. Acho ótimo quando tem esse tipo de intervenção, ver um celular, porque é gravado, mas parece ao vivo. Isso. E aí é bom, entendeu? Eu posso falar agora, ó, são exatamente oito horas e minutos aí na sua cidade. Vamos lá, então, começar? Vamos. Vamos, que foi. Você tá impressionado? É isso que eu falei, Grin fica louco às vezes, é isso aí, ó. Eu fico louco? Não, a gente vai… Gente, a vida é ao vivo, a vida leva a gente pra lugares. Se eu quisesse fazer um negócio roteirizado, eu ia fazer um podcast, eu ia fazer Top Astral. Então me dá aqui o tablet. Não. Aí, vamos então começar. Primeira pergunta. Na hora de escolher um filme pra assistir, naquele momento que já é difícil pra todo mundo, hein? Pensa pra um librião. Você é do tipo que passa mais tempo escolhendo filme do que de fato assistindo? Às vezes, inclusive, começa a assistir e pensa, que merda. Que merda, porque eu fiz isso. Devei 45 minutos pra escolher essa merda. Ou você já chega, já tem uma lista, já sabe qual que você vai escolher e vai direto? Eu tenho uma lista, e eu nunca escolho nada que tá na minha lista. Entendi. É uma lista que eu passo ela, falando, ai, quero muito ver esse filme! Aí bota na lista, eu nunca vejo esse filme. É uma lista só pra quando alguém falar assim, você já assistiu tal coisa? Você fala, tá na lista. Tá na minha lista. Entendi. Mas eu sou essa pessoa, que passa muito tempo escolhendo, e nunca escolho nada. Aí outro dia eu fiquei 40 minutos escolhendo um filme, escolhi Spencer, que filme chato. Ai, é da rainha lá. Filme chato. Chato? Chato, muito chato. É igual aquele vídeo, mudou o meu conceito de ruim. Muito ruim. Entendi, só se fala de outra coisa. Só se fala de outra coisa, muito chato. Mas ó, dentre essa lista aí, você tem algum estilo de filme que tem mais lá? Ou é bem variado? É tudo comédia romântica, com qualquer tipo de drama gay. E no final vai assistir Spencer, você vê realmente a lista. Eu não gosto de drama gay, sabia? Não gosta. Não gosto, porque... Eu já assisti muito. E aí é igual filme de terror. Como eu já assisti muito, eu virei uma pessoa muito criteriosa. Ah, eu vi isso. E aí eu fico assistindo... Você vê qualquer coisa? Qualquer coisa. Ai, nossa, eu vou te mandar uns vídeos, então, que a gente tem aqui no Deboche Astal, pra você assistir. Só vendo qualquer coisa mesmo. Pra dar um stream. Exatamente. Procura lá. Siga-se no baralho. Vamos aqui. Segunda pergunta. Quem é você na hora de se arrumar pra um rolê? Você tem uma festa, você vai se arrumar. Entendeu? Porque aqui a gente fala só dessas coisas. Escolher filme, se arrumar. Depois a gente desce. Aí você é... Você tá assim... Quem é você na... Já tô esperando aqui, ó. Já fica esperando. E... Então, nessa hora de se arrumar, você é o tipo de pessoa que fica horas escolhendo... Não é essa pessoa, ótimo. É... Ou você é o que vai do jeito que dá. Eu não fico... Me arrumar é uma coisa que eu me arrumo rápido. Rápido? Rápido. Rápido quanto? Rápido, rápido. Tipo, eu acho que... Quanto? Minutos? 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 Acho que, sei lá. Em uma hora eu consigo tomar banho, me arrumar... Você acha isso rápido? Eu acho rápido. Entendi. Ah, Vitor... Quantas vezes você já me está atrás? Ô, amiga, isso aqui me demora duas horas, duas horas e meia pra terminar de se arrumar. Não, não, não. Me arrumando, eu passo 25 minutos. Mas eu passo aí uma hora e meia, pelo menos. Mais o tempo... Ou rodando o Instagram, pelado com a bunda pra cima da cama. Mais o tempo de deslocamento. Uma hora já é contando o tempo de deslocamento? Não, amiga. Não, só você é rodado. Você, você é um pouco atrasada, né? Ele é muito, muito, muito. Você acha, Rafael? Eu não consigo. Me fala uma vez que eu atraso. Eu falo todas. Não, a única vez que ele não chegou atrasado foi nos aniversários meus, que ele falou... Ele chegou antes de mim, vamos começar por aí. Ele falou, o meu presente esse ano pra você é minha pontualidade. Exato. Não foi um ótimo presente? Pão duro. Pão duro. Eu e Caio Castro, a 80 quilômetros. Aqui, ó. Você não acha que foi um ótimo presente? Não, valeu muita pena. Valeu, tá vendo? Mas você então... Mas tu não deu uma bala. Hã? Não deu uma... Ah, essa bicha. Que isso. Que isso. Você acha que merece? Então, pra você... Não, eu me arrumo rápido, amigo. Então, eu vou contar que você... É porque eu não gosto de atraso. Tá. Tá bom? Tá bom. Tá bom, vamos saber. Vamos saber. Tinha que você me chamar. Assim, eu não ligo das pessoas atrasarem, desde que não seja um compromisso comigo. Mas eu não... Eu não li... Eu gosto de chegar atrasado nos lugares, eu não gosto. Entendi. Fico mal. É pra ninguém falar nada. Às vezes tem alguém que tá lá te esperando, chegou na hora. E isso é um pouco libriano. Não é justo pra pessoa. Com medo das pessoas acharem que eu tô desagradando alguém. Ou seja, na verdade, ele não demora pra escolher a roupa. Mas é porque ele tá pensando no outro que tá esperando ele. Então, eu até consigo considerar que é essa. Vamos dar meio ponto? Meio. Eu acho que vale meio ponto. Porque o que eu vi não é nenhuma das duas alternativas. É. Porque a outra alternativa é, vai de bermudão mesmo. E assim, o João sempre tá bonito. Mas, tá um bonito que se arrumou rápido. E pensando no outro. Então, vamos dar meio ponto. Meio ponto. Não, eu aceito. É um caso de meio ponto. Que é uma coisa mais libriana mesmo. Eu acho que eu vou sair daqui achando que eu sou mais libriano do que eu acho que eu já sou. E vamos descobrir, então. Pergunta número três. Você odeia... Pensa um cantor que você odeia. Um cantor que você odeia. Eu odeio. É. Tá, eu sei. Sertanejo. Alguém que você odeia. Entendeu? Uma coisa assim que você tem ranço. Acho que é mais do que... Do que, ó... Então... Só que assim, seu amigo quer muito ir no show desse cantor. Vai sozinho. Vai sozinho, né? Ah, bem. Vamos pular essa, então. Não. Não, pode... Ele quer muito ir, porque ele é fã, sei lá, é o sonho. Vai saber, né? As pessoas... Tem gente que gosta de comer merda. Então, a gente entende qualquer coisa. Você fala pra ele, não, vá sozinho. Sinto muito. Com isso, eu não vou poder te ajudar. Ou você é aquele tipo que se ele insistir muito, você vai e ainda canta umas músicas, assim. E sai falando. É, até que foi divertido. Talvez eu seja a sua pessoa. Você chega, dá pra te convencer. É, não, dá, dá. Se tiver um bom argumento... Aí eu vou decepcionar a Rafa, que eu vou falar. Mas depende! É. 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 Porque assim, é, eu acho que eu sou essa pessoa. Se insistir um pouquinho, eu acabo indo. Já fui muito show que eu não queria ir. Tipo de quem? Esse mesmo. Esse mesmo. Esse aí que termina. Então, toda vez que eu tiver um show que eu não tô arranjando ninguém pra ir, eu vou... Já fui muito lugar, que festa que o povo te convida, aí você fala. Você pensa, não vai ser bom. E aí você vai. E não é bom. E não é bom. Exato. Aí você fala, o que eu tô fazendo aqui? A gente tem uma amiga que uma vez foi comemorar o aniversário dela. Nossa. Num botequinho de... Não era nem um botequinho, né? Era um lugar grande até, mas era um boteco de samba. Aí a gente chegou, lógico, a Heterolândia inteira, em peso. Você nem gosta. Com músicas que eu nunca ouvi em toda a minha vida. E ela mesma, não a vi. Não a vi. Aí a gente ficou no Fumódromo, conversando a noite toda. Aí depois dos parabéns, a gente, ó... Gastou um dinheiro. Era lá na Vila Olímpia. Pagou o carro pra chegar. Que isso. Não, não, não. Na Vila Olímpia ainda. Exato. Mas eu... Não. Mas eu só vou se for aniversário. É, tipo assim, se for aniversário, eu vou. Tomar ou terminar com o meu namorado. Ah, da pessoa tem que ter um motivo... Isso aí, você caga? Eu dou uma... É, sim. De leve, tá. Não, mas então... Mas assim, mas se for uma coisa, tipo, aniversário da pessoa. Comprei o ingresso pra você. Ah, não. É. Entendeu? Aí já comenta. Tá bom. Tá bom. Então temos. Quarta pergunta aqui. Vai. É, você precisa... Me molhei tudo aqui. O quê? Me molhei. Ai. Tira. Tô tudo bonita. Vai sem camisa, não tem problema. Pra você que tá... Eu e o... Eu, aquele lá... Você... É, aquele lá. Não sei nem de quem que ele tá falando, mas é isso. Mas eu vou seguir aqui, que a gente não tem tempo. Põe a foto dele aqui. É, depois eu vou querer saber que eu realmente não peguei. Porque às vezes eu tô lento. É isso aí. Você tá assistindo à noite, mas a gente tá gravando uma segunda-feira de manhã. Então o raciocínio realmente é um negócio. Quarta pergunta aqui. Você precisa dar o castigo do monstro pra alguém. Entendeu? Só que nas opções só tem amigos seus. Você chegou a viver essa situação ou não? Não, quando eu dei o monstro era um... Era exatamente pra quem você gostaria. Era pra quem... A gente acompanhou. E aí imagina que não. Você só tem amigos seus. Você dá o monstro pra você mesmo, pra evitar um conflito. Coisa de gente idiota. Ou você escolhe aí uma pessoa que você tiver menos intimidade. Ou falar assim, ah, o outro foi mais, então... É, eu vou fazer isso. Se tiver só amigo meu, no final das contas, eu vou acabar fazendo a matemática. Aliás, você foi duas vezes, você foi uma. Vamos ser justos, né, galera? Vamos ser justos, né, gente? Mas, cara, assim, eu acho que, tipo, a gente tem muito que fazer isso aqui. Porque dentro da casa, aqui dentro da casa... Fala, fala pra mim. Vai ter que escolher entre eu e o Rafael. Quem você escolhe? Cara, tipo, vocês são muito importantes pra mim. Porque vocês são minha prioridade aqui dentro, vocês sabem, né? Ah, a gente acabou de se conhecer. Vocês são minha prioridade aqui dentro. Escolham a que prioridade é ganhar. Não, mas eu acho que eu escolho os amigos. Eu não ia ficar, porque é um pouco suportável, assim. Eu não ficaria dando monstro pra mim mesmo, não. Não. E eu não me sacrifico. Pode fazer isso? Não, não pode. Que eu saiba. É, mas se pudesse também, eu esperava que a pessoa pegue e já saia. Já vai embora, né? Vai se puder. Mas a Benda La Creme, você lembra? Quando ela participou, uma drag do RuPaul. É, uma drag do RuPaul, que é um programa de drag maravilhoso. Que eu me nego a explicar que estamos em 2022. Mas, quando ela foi participar, ela tinha que votar em alguém. E ela votou em si mesma. Para ser eliminada. Para ser eliminada, entendeu? Não era nem assim, tipo, ah, não, é um monstro. Não, ela votou em si para ser eliminada e ela é libriana. Ela fala, I'm going home. Vagabouro. Chata. Chata. Bacassa. Então, bom. Escolhe aí quem você tem menos intimidade. Ou outras coisas, né? Faz a boa média, né? Da vizinhança. Eu acho que eu ia fazer a média. Para não me indispor com ninguém. Lógico, né? Porque eu não sou idiota. De colocar em si. Mas também não vou por em mim. Vamos lá. Quinta pergunta. Alguém que você não gosta é acusado injustamente de alguma coisa. Uma pessoa que você não gosta. Entendeu? Não precisa ser um ódio. Não, não. Alguém que você não vai com a cara, entendeu? Aquela pessoa aí que a gente que está no meio artístico conhece um monte. Aí, o que você faria vendo essa pessoa ser acusada de uma coisa que ela não fez? Mas você, deixa ela se ferrar, né? Porque se a natureza quis assim, né? As coisas têm o seu curso natural e eu não posso fazer nada. Mesmo sabendo que a pessoa não está errada, entendeu? Que ela não fez aquilo. Ou mesmo não gostando, você puxa e fala, olha, não vou com a cara dela, mas isso aí. Vocês não podem falar que ela fez, não. Porque ela não fez. Eu ia fazer uma coisa muito melhor. Vamos lá. Porque eu ia meio que defender essa pessoa. Mas isso ia virar pra mim uma carta na manga. Lógico. Porque aqui que eu... Olha, eu te salvei. Eu ia deixar óbvio, eu não gosto de você. Mas... Olha o que eu fiz por você. Porque eu sou uma pessoa boa. E aí, se aquela pessoa... Diferente de você. Diferente de você. Porque se aquela pessoa não gosta de mim, ela vai ficar com um pouco de remorso. De tipo assim, pô, ele me ajudou. Exato. Na hora que eu mais precisei. Na hora que eu mais precisei, eu não consigo. Exato. Mas eu acho que eu ia dar uma... Esse jogo vai virar, seu favor. É, entendeu? Mas eu acho que se eu ver... Mesmo sendo uma pessoa que eu não gosto, ver numa situação de injustiça, tipo... Acho que eu ia... Em algum momento eu ia achar um pouco, tipo... Gostar um pouco. Mas eu ia falar. É o meme da Joelma, né? É. Exato. E dá... Ah, então eu acho que dá pra acertar que sim. Então, você vê que esse menino é tão libriano. Que até no meio do nosso game, ele quer entre escolher duas opções. Não, é pra criar uma outra. Não, é pra criar uma outra. Que é pra não escolher uma delas. Eu sinto muito. Outro meio ponto? É isso, então? Não, não, não. Esse é um ponto inteiro. Ele defenderia a pessoa. Ele defenderia a pessoa. Justo, justo. O que ele vai fazer com essa defesa, que nesse caso é usar a seu favor... É um problema dele depois, entendeu? Mas no momento você tá me defendendo. E olha, não que eu seja uma pessoa vingativa. Porque eu não sou uma pessoa vingativa, não. Tipo assim, não é... Não, ninguém falou em vingança. Ei, ei, ei. É justiça. Ei, 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 ei. É justiça. Entendeu? Mas vingança é uma característica de algum signo, não é? De escorpião. Mas é vingança ou um remorso? Não. É um negócio que fica ali. É um rancor. Aham. Que se não for bem trabalhado, vai voltar através de uma vingança. Então assim, a pessoa tem muito escorpiano que é super bem trabalhado e fala... Eu não sou vingativo. Mas se ver a pessoa se fodendo, é capaz de... Você vê só um sorrisinho nascendo aqui, entendeu? Não foi a pessoa que fez essa vingança. Sim. Mas eu também não vou, se o universo tá te dando uma coisa que... Os planos de Deus são perfeitos. Eu não tô falando que você mereceu, mas os planos de Deus são perfeitos. Eu queria ser assim, eu acho, saber. É. Bom, vamos lá então. Pergunta número seis. Você acaba de chegar numa roda de gente que você não conhece. Entendeu? Desconhecidos, assim, total. O que você faz a partir desse momento? Você espera que alguém venha falar com você, então fica ali sorrindo. E daí, quando alguém vier, você... Oi, tudo bem, começou um assunto. Ou, depois de meia hora, você já fez amizade, já tá lá conversando. Ai, vamos pegar uma bebida. No primeiro minuto, eu já tô assim. E aí, gente? Tudo bom? Gente, é... Eu tô muito sociável, amigo. E já era antes de... Faço amigos muito rápido. Antes de ser famoso, você já era assim? Já, já. Porque agora, você não sente uma obrigação um pouco maior quando você chega? Que as pessoas... Você não conhece elas, mas elas já olham pra gente assim, ó. Aí você já tem uma vontade de falar, tudo bem? Não, sabe uma coisa que eu acho muito boa? Quando eu tô numa roda, e aí tem, tipo assim, três pessoas. Aí uma pessoa me conhece, as outras duas, não. Não te conhece de não saber quem você é? Não me conhece, não sabe quem eu sou, não reconheceu, não conhece. Não conhece, não conhece. Aí vem a pessoa e fala, não, não acredito que eu te encontrei. Aí eu vou lá, converso com a pessoa, e ela fica tentando explicar pros amigos quem sou eu. Olha só... E aí, ela fica assim, você não lembra dele? Que é meio humilhante, né? E aí, a pessoa fica... E ao mesmo tempo, não é meio humilhante? Sim. Então, não precisa explicar quem eu sou. Aí, você não lembra dele? Aí os amigos ficam... Aí a gente pede desculpa, desculpa. Ah, desculpa, mas é porque eu não... É que eu leio livros. Eu leio. Não, mas isso é muito bom. Mas eu falo, não, relaxa. Mas eu faço amigos muito rápido. Ah, tá. Eu já chego na rodinha, tipo assim, e aí, galera? Amigos não, né? Não. Aliados. Micro-colegas, aliados. Aliados, não, mas eu falo aliados. Em alguns momentos, é isso, né? Tá, então já temos aí essa resposta bem libriana também. Pergunta número 7. Tá. É, você já tá com o Igor há... Oito, sete anos? Boa noite. Abafo. Tá bom, você já tá... Não, é seis anos. Seis anos já. Eu acho. Eu acho, tá? Depois a gente... É seis ou sete, vai. É pra mais de cinco. Deixa eu fazer as contas aqui rapidinho. Seis, 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 dezoito, dezenove, dezenove... Qual foi o ano? Sete anos. Tá, sete anos. Sete anos. Você tá com ele há sete anos. Só que como é o João solteiro? Nossa, até me veio um negócio... Refluxo! É o Igor. Só em ouvir que tá falando de longe. Até me voltou um refluxo. Como é o João solteiro, tá? Você é o que flerta com todo mundo. Até porque o jogo de sedução é uma delícia. Então você vai ali, dá esse sorriso pra câmera, assim, ó. Olha. Gostou? Ah, pode ser melhor, eu acho. Eu achei meia boca, literalmente. Isso. Ai, olha, é isso. Você é o tipo de pessoa que... Sabe que esse não é meu sorriso mesmo, né? Que bom, porque senão você ia tá vindo até hoje. Se não, eu ia cair agora. Não seria o jogo de sedução. Sedução, não tem. Desculpa. Você é o que gosta desse jogo, ou é o que você não demonstra interesse? Não, eu adoro. Adoro? Adoro. Até hoje. Até hoje. Tô casado, não tô morto. Ihhh... Não é porque eu já comi, quer dizer que eu posso olhar o cardápio, né? Eu não posso olhar o cardápio, não é porque... Né? Exatamente. Mas é isso. Não é porque, né? Eu adoro um joguinho de sedução. Adoro. Até hoje. Você tá fazendo esse jogo comigo, eu não tô entendendo. Agora. É que... Ai, nossa. É que eu sou a pessoa que... Eu sei fazer o jogo de sedução, mas eu não sei ler quando a pessoa tá fazendo. Aí, às vezes, a pessoa tá dando em cima de mim e eu tô tipo... E eu tô... Não, eu tô arrota, entendeu? Porque eu não tenho muita noção. Aí a pessoa fala, nossa vida. Aí você fala, ai, ai, menina! Eu sou esse tipo de pessoa, entendeu? Mas eu acho até o jogo de sedução de Libra, é parecido com o jogo de sedução de peixes, que é a coisa do... É, é... Não. Meu ascendente em peixe, sabe? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Meu ascendente em peixe. Meu ascendente em peixe. Eu não tô entendendo. Quando viu... Uou! É sonso. Nossa, o que eu já vi o Rafael fazendo esse joguinho de... Muito. Imagina! Você também já viu. Não, mas o Rafael faz muito. Eu faço muito, muito, muito. Vai, mas então... Mas eu adoro. O jogo de sedução, realmente, gosto. Mas eu acho que é importante pra nossa autoestima também, vai. Ah, é... Pra um Libriano, sim. Não, é que outras pessoas podem ter... É que eu acho que o Libriano, ele não consegue chegar num lugar e não saber que tem alguém naquele lugar que não tá interessado por ele. Alguém tem que estar... Alguém tem que se interessar por alguma coisa, entendeu? Então eu acho que ele é tipo um leonino reprimido. Olha! Sabe, eu acho que o Libriano é um pouco disso. Nesse caso, é um leonino reprimido, assim. Você sabe que uma vez a gente fez um vídeo que era a insegurança de cada signo. E aí mostrou pra gente, né, quando a Tiffany Justo, que é a astróloga, né, do deboche. Ela foi mostrar pra gente como era, né, cada signo sendo inseguro ou não. E aí, no top 3, assim, era leão e libra. Que é essa coisa que eu preciso tanto que o outro me diga. Ou que o outro demonstra que ele tá afim. Ou que o outro chega pra mim falando, nossa, você tá linda, maravilhosa. Ih, sabe? Que, assim, eu preciso só... Que o outro faça que, se não, quer dizer que eu sou um fracasso. E que nada tá bom, assim. Eu preciso de um mínimo, de um biscoitinho mesmo, assim. E eu acho que é um pouco disso. Eu acho que o Libriano, ele não é o protagonista da série. Mas ele é o melhor amigo gay. E é o melhor amigo gay bonitão. Sabe? Entendeu? É aquele, é igual, tem aquele do Como Eu Conheci Minha Mãe, sabe? Minha Mãe é uma peça. How did I went to murder? Não, como é o nome? Nossa, como eu conheci minha mãe? How did I went to murder? Como é o nome? How I met your mother. How I met your mother. Então, quando... Aqui tem o gay, que no... O nome. O nome. Eu quero o nome. Aquele ator... Aquele ator... O gay. Tem aquele ator... O Neil Patrick Harry. O Barney. Tá. Obrigado, é que falaram no ponto. Eu nunca assisti essa série, mas eu sei que tem esse personagem que é... Não, mas o ator é. Ah, o ator é. Entendeu? É, eu falei o gay, mas era o ator. Tá, mas você falou da série ou do ator? Não entendi. Mas a gente não interessa. O que interessa é que João é o mestre da sedução. É isso. É isso. Você e o Igor têm uma relação... Como é com relação... Você quer saber o quê? Você pode te beijar. Você quer me beijar? É, dá? Pode? Ah, depende. Ah, depende. Olha, olha. Depende. Depende da... O Rafa odiou, né? Ele odiou. Que saco meu! Não, mas depende da ocasião. Eu nunca vi vocês beijando ninguém, hein? Já sim. Já sim, não. Vitor. Vitor? Já? Vitor. Que... Não, mas eu tava... Não, você não tava presente. Não se beijou, mas... Ah, se eu não tava presente, como é que eu vi? Não, você não tava presente no beijo, mas você viu. Eu vi? Viu, Vitor. E quem era? Aba. Ah, tá bom. Depois a gente conversa. É isso, eu vi, mas nem lembro. Bom, vamos continuar então, que a gente tá terminando. O cara que viu, não é mais nice. Ah, mas... Se é que eu tô pensando... Ah, tá, sim, 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 sim. Ah, a variante. É. É, tá. Ah, não, a variante é isso aí. A variante é isso aí. Você que tá ouvindo, que tá assistindo, você não tá entendendo nada. A ideia é essa mesmo, entendeu? Mas só pra saber que encontrou o João no rolê, dá uma ideia. Mas o que pode acontecer é você ganhar um não lindo, com esse sorriso. Fala não. Um não, mas depende. Isso. Que é aquela coisa que o Libriano faz com a gente, que você acha que em algum momento você vai poder ficar com ele, mas na verdade você nunca vai ficar. Ele só não foi capaz de falar... De te dizer não. Não. De uma maneira mais efusiva, direta, entendeu? Eu não posso. Ah. Mas é isso, mas... Mas eu não posso. É que assim, não é nem que eu não quero. Não é que nem que eu não quero. Às vezes eu não quero e eu falo que eu não posso. É, a gente sabe. Vou ficar ligado então. Um dia eu vou te encontrar no rolê, eu vou dar em cima de você, vou ver qual vai ser a resposta. E vou anotar. Não pode ser, né? Assim que acabar aqui, eu vou e depois eu volto aqui e conto. Oitava pergunta. Você prefere gastar mil reais em blusinha, coisas da Shein, que daí dá pra comprar bastante, ou comida? Roupa. Roupa. É. Roupa. Roupa. Que tipo de roupa te faz gastar mil... Calcinha cromática. Calcinha. Calcinha aromática. Calcinha. Não, mas eu gasto muito com roupa. Eu acho que isso é uma coisa que eu queria parar. Não parece. Não parece, já é a terceira vez que eu vejo... Não, mas eu gasto bastante, assim. Bastante com roupa. Com roupa. Mas eu acho que é porque eu sou uma embalagem, né? Você trabalha com a imagem. Ah, você trabalha com a imagem. Eu sou uma embalagem. Eu sou uma embalagem. Você é Nicole Ball. Entendi. Mas eu gasto muito com roupa. Muito, 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 muito. Mas isso veio porque você trabalha com a imagem ou veio de antes? Não, já vinha de antes. Acho que antes eu não tinha dinheiro, agora eu posso. O João Professor. O João Professor. Era um professorzinho daqueles que dobra a camiseta. Chega mais estilosinho a camisa dentro da calça. Era isso. E aí, comprava umas camisetas divertidas, sabe? Ai, adorei sua camiseta, professor! Ai, adoro! Que era umas coisas de sério, assim. É o professor que é gay, é descolado. Aí tem uma roupa bonita, entendeu? Nossa, professor, que demais você pintar a unha, sabe? Ah, você já pintava a unha, né? Ah, nossa, olha que legal. É isso. Eu seria apaixonado por você, adolescente, entendeu? Eu era um pouco chato nessa escola. Não, não, não. Tô falando com você sendo professor, entendeu? Que tem essa coisa ainda do... Porque eu era feio na adolescência, eu era feio. Quem não foi? Hoje em dia que os adolescentes têm a cara da Jade Picol. Eu era muito feio, eu era acabado. Eu só era joelho e cabelo. Eu usava um óculos quadrado, de inox. Era igual uma tampa de panela. Gente! Era muito feio. E não era estilo, era só o que dava pra... Não, não era estilo. Não, na verdade ele foi caro, inclusive. Mas na época eu achei demais. Aí hoje você olha e faz, poxa, João... É isso. Um dia a gente pode trazer fotos adolescentes pra mostrar. Eu conheci o Rafael na adolescência. Ele tinha uma franja, assim, ó. Eu já vi essas imagens. Alisava o cabelo e tirava foto, assim, fazendo o biquinho de pato. E muito, galera. Exato, é murcho. Vamos pra penúltima pergunta aqui. Você lê um comentário de hater nas redes sociais. Um negócio aí que você quase não deve ter. Olha, nem isso aqui é. Não é? Assim, hater é quando a pessoa comenta um negócio escroto. Um beijo pras páginas de fofoca aí. Exatamente, um beijo. Que a gente tava conversando, que eu saí numa página de fofoca e não via. Você falou, ainda bem que você não viu. Ainda bem que você não viu, é. Aliás, eu lembro uma vez que eu... Inclusive, esse povo da página de fofoca podia parar, né? De colocar o que acham. O que acham? O que acham? Não entendo. Mas isso aí é engajamento, entendeu? É engajamento. O hate é um negócio que engaja muito. As pessoas sabem disso. Quem comenta sabe que se você dá um hate, a pessoa que não concorda com aquele hate vai vir pra defender aquele artista, aquela pessoa. E quem concordar vai chegar pra falar, isso mesmo. Uma vez. Uma moça me parou na rua e falou, João, e ela foi muito legal comigo. Muito legal. E ela tirou uma foto comigo, postou no story, não sei o quê. Aí eu fui responder, porque eu sempre tento responder tudo que as pessoas me marcam, comentam e tal, né? E aí, eu abri a DM dela. Tinha um monte de coisa. Tipo assim, odeio você, mimizento, não sei o quê. Aí eu falo, olha como são as coisas. Falsa! Olha, falsa. Mas na hora de encontrar o hype de céu. E eu respondi o comentário, amei te conhecer, meu amor. E curti o comentário antigo. Ah, ela nunca mais me falou nada. Nunca mais. Hoje em dia, onde ela tá? Você tá aqui, né? Belíssimo, tomando seu drinquezinho agora. E ela, né? É. Exato. Cadê você? Então, quando você encontra esses comentários maravilhosos de hater, você é o tipo que fica remoendo aquilo, entendeu? Atravessou um comentário ali na sua frente, você fica... Puta! Mas fica um tempão pensando. Ou você nem se importa mais, olha, passa pra frente. Eu vou te dar a resposta mais libriana de todos os tempos. Depende! Não, mas é porque assim, não é pouco comentário. Então, quando não é pouco comentário, a gente, às vezes, passa um monte de despercebido que você faz assim, ah, foda-se, né? Deixa pra lá. Mas tem uns que você olha, que você pega, sabe quando você tá lendo lá? Aí você pesca, um! É aquele ali que eu fico remoendo. Então, tipo assim, acho que todos não. Mas sempre tem umzinho ali que eu fico, não remoendo, mas assim, porra, por que a pessoa falou isso, você tá ligado? Não tem mais o que fazer. Ah, vai cagar! Ah, vai se fuder lindar, meu bem! Dois anos! Não! É. Sabe, supera. E por que você acha que tem muito hate, assim? Tipo, de onde vem? Porque o nosso país, ele é um país muito acolhedor pra pessoas, assim, sabe? Pra pessoas de que tipo? Eu não entendi. Ele é muito diverso, o nosso país. Com certeza. E ele respeita isso, sabe? Com certeza. Contém ironia. É, tem que avisar, exatamente. Contém ironia. Ainda mais pro preto LGBT, né? Que é outro recorte aqui que o Brasil acolhe muito. Você sabe que eu fui viajar com a Thelma? E aí, a gente tava lá e ela fez assim, ó. Ela mexeu no celular, ela falou, nossa, saiu numa página de fofoca aqui. A gente tava no Pará. Ela falou uma página de fofoca aqui do Pará, saiu a notícia de que eu tô aqui. E olha os comentários, gente. Aí ela ficava assim, olha, planta. Ah, essa planta encontrando a Amazônia. E ela falando… Espera! Não, e eu fiquei assim, amiga, assim, já faz dois anos que você saiu. Aí ela fez, amigo, é isso. Não para. Não para. É uma coisa que eu tento sempre evitar, assim, também. Tipo, sair nesses lugares. Então, tipo, às vezes eu faço um tweet engraçadinho. Eu fiz um tweet todo dia falando da Juma. Não sei se você viu isso. Não sei se você foi impactado por isso. Eu falei da Juma, perguntei assim, gente, como é que a Juma tem dinheiro? Porque a Juma não faz nada. Ela o quê? A Juma não faz nada. Não faz nada. Inclusive, quando ela sai de casa, ela quer ir embora. Ela quer ir embora. Ela quer voltar pra casa. Exatamente. Eu falei, de onde veio o dinheiro da Juma? E aí eu fiz isso zoando, assim. De onde veio o dinheiro da Juma? Uma brincadeirola. Pro meus amigos ali, no negócio. Entendeu? Aí um monte de páginas postou esse tweet, tipo, também achando engraçado. Mas os comentários eram, se não assiste a novela, por que que fica perguntando? Eu falei, ai, gente, que povo é... Aí eu te pergunto. Você que assiste a novela, minha senhora. Onde a Juma arruma dinheiro. Exatamente. Aí todo mundo, assim, o Zé Leôncio vendeu uns boi pra ela. Eu falei, não, mas que fazendeiro bom, né? Dando cabeça de boi, assim. E eu acho ótimo, né? Que o público tentando buscar explicações de uma coisa que o autor mesmo deve falar. Ih, é verdade. Não tinha pensado ali. Tinha que pensar na renda da Juma. Mas é, mas aí os comentários, se não vier a novela, por que que fica perguntando? Exatamente. Será que a gente chata? Quando eu fui lá no No Limite, que eu te contei, né? Que eu fui falar, e é isso. Eu assisti essa temporada de No Limite, assisti a outra também. Então eu cheguei lá, sentei. Vou dar a minha opinião, segundo o que eu assisto, o que eu acho, né? E tal. Com as minhas coisas loucas na cabeça. Não, os comentários eram tipo assim. Por que a Globo traz esse lixo, lixo de influenciadores? Quem faz... Eu lembro desse, assim. Quem faz desses lixos influenciadores no Brasil? Aí eu pensei, caralho. Eu falei um negócio que a pessoa não concorda, que ela fala, não. Eu posso não ter gostado de um personagem que ela gostou. O que é uma coisa normal, entendeu? Mas como eu tava ali na frente da câmera, não. Imediatamente você virou um lixo de influenciador. Um lixo de influenciador. Aí eu falei, ah, agora eu entendi. Por que que tem uma galera que quando chega pra esse programa, não fala a opinião. Não fala a opinião, exato. E aí fica com medo, assim. Exatamente. E aí tem uma... E aí eu... Eu tava falando? É isso. É isso, é isso. É tudo culpa do... É, vai cagado. Libriano, tem uma... Agora vamos pra última pergunta, então. Já que a gente falou de hate, agora... Não eram 10? Eu respondi umas 20 já. Não, é que são 10, mas a gente fala tanto. Tá cansativo, amiguinha? Tá cansado? Quer que encerre o próximo bloco? A gente pode encerrar. Chama o Uber do João rapidinho aqui pra gente. Chama o Black pra chegar bem rapidinho. Isso, põe o Vinícius. Isso, a gente chama meu marido pra ficar do seu lugar. Eu deixo a roupa aqui. Não, vou pedir pra ele fazer 100, que eu tô acostumado a ver e acho que vai ser um sucesso. Vai ser. Você que tá assistindo... E a audiência vai subir! Vai subir, exatamente. Última pergunta. Na treta do soco do Will Smith. Tá. Que também é libriano. Aham. Entendeu? Então ele fez um negócio ali que muita gente pode achar que librianos não são capazes. É, por isso que é a última, entendeu? Pergunta boa. Porque a galera pode achar que librianos não são capazes, né? De ter uma resposta rápida a algo, sem ficar pensando. Ah, será que o mundo vai me odiar? Tipo, não. É a resposta que eu quero dar nesse momento. Nessa treta, você é do tipo que ficou do lado de quem achou que ele passou dos limites? Entendeu? Que é tipo assim, não precisava tanto. Ou você entendeu que o soco foi, na verdade, uma reação e justiça a algo que tava acontecendo. Acho isso. Que é a última opção. Que é o que aconteceu. Exatamente. Né? Que é a justiça. Exatamente, assim. O cara foi escroto. O cara foi escroto. E tipo, não precisava. Ele foi lá. E eu acho que isso é legal o que você falou. Porque as pessoas acham que o libriano não é capaz de fazer as coisas, né? De tipo, ah, não… Tá tudo bem. Ele vai ficar remoendo aquilo, depois passa, que ele não quer desagradar e tal. Mas tem uns pontos muito específicos que você toca nessas pessoas, que elas reagem muito rapidamente, assim. Pelo menos comigo é assim. E o que te tira do sério, assim? E aí, isso é uma coisa. Situações de injustiça com outras pessoas me tiram mais do sério, às vezes, do que comigo mesmo. Então, às vezes, eu vejo alguém me tratando mal em algum estabelecimento, alguma coisa. Aí eu falo, ah, tá bom. A pessoa tá num dia ruim. Mas eu vejo tratando mal uma outra pessoa, eu já fico, peraí. Quem ele acha que ele é? Não mexe, você mexe com a criança, não! Vagabunda! Vagabunda! Mas você chega a responder, ou você fica só indignado por dentro? Não, eu fico assim, ó. Braço cruzado e um olhão, assim. Aí a pessoa vê que eu tô incomodado. E aí, eu vejo o momento certo de entrar. Lembra daquele quadro do Fantástico? Vai fazer o quê? Ah, sei lá. Que ele faziam situações e tal. Eu acho que eu ia ser a pessoa que ia muito ver uma situação de, tipo, injustiça. Ia chegar na pessoa e falar, ô, vai, bora. Uma porradona em alguém e nunca deu. Não sou, não, nunca batia. Porque eu tenho medo de apanhar. Vontade também não faltou. Vontade de muito. Mas você é um homem grande, né? É igual eu que eu vejo. É, você é enorme também. Gente, ele olhou pra baixo e fez. Você acha? João. Tá bom. Para! Vou aceitar. Não, não vou aceitar. Eu ia falar, para, sou casado. Mas ele também é. E onde come um, come dois. Onde come dois, come bold. E quatro. Exatamente. De quatro, sempre melhor. E pra aí vai. É... Eu sou um homem de comentarista. Fica assim, isso! Isso, boa! Mas… O que a gente tava falando mesmo? Ah, então, eu também me reconheço nisso, assim. De, tipo, as coisas que as outras pessoas sofrem. Às vezes, dói muito mais em mim do que coisas que eu mesmo sofro. E olha, que eu já sofro por mim, entendeu? Mas pelo outro, acho que eu fico com vontade de resolver. É como se a pessoa estivesse precisando daquele apoio, entendeu? Então, eu falo assim, não ou não? Se eu tô sofrendo um negócio aqui, aí eu consigo me resolver e falar, não, eu vou levar isso aqui, aí eu levo esse desaforo pra casa. Agora, e se a outra pessoa estiver precisando de um apoio? Será que chegar a gente com quase dois metros de altura, chegar atrás e falar, e aí? E aí? O que que tá acontecendo? E é isso. Eu fui entender depois que, assim, as pessoas que tinham que ter medo da gente, a gente é alto, a gente é forte. Bonito. Entendeu? Bonito. Famoso. Entendeu? Sensual. Sensual. Então, assim, eu não tenho que ter medo. Hã? Vou tirar minha roupa. Isso. E arranjar briga com as pessoas. Entendeu? Ó, você é 85% libriano. Eu achei que ia ser mais. É, bastante. Vamos lembrar que a única pessoa até agora, é o terceiro episódio, mas a única pessoa até agora que é 85%. Porque a gente deu aqueles cinco pontos lá de… De um meio ponto lá. De um meio ponto que nada é mais libriano do que um meio ponto, um zero grau. Um zero grau pra mim tá ótimo. Sem esperar. Nem frio, nem calor. Esperava, esperava mais. Mais, né? Eu achei que eu ia responder todas as perguntas como muito libriano, porque eu sou muito libriano mesmo. Isso, a gente conseguiu ver. E agora que a gente viu… Deu pra perceber, deu pra ver. E agora que a gente viu que você é 85% libriano, a gente vai continuar esse papo, mas não é a gente que define como esse papo vai continuar. E sim, as cartas do destino. Minha pedra ametista. Essas são as cartas do destino. Olha que lindo. Passa a mão em cima delas, assim, ó. Minha pedra ametista. Gente, tá um negócio aqui de louco. Gente, cancela a próxima gravada. Ele fica passando a mão um no outro. Olha só, aqui são… Isso, não. Essa é minha mão. A veludada é minha mão mesmo. É que eu não posso. Então aqui, ó. São três cartas, porque atrás de cada uma delas, a gente tem uma palavra, que é uma palavra aí muito libriana, ou que vai fazer com que a gente abra aí um leque de coisas librianas, pra gente poder conversar, saber sua opinião, né, e tudo mais, uma fofoquinha. Tá bom? Então você não sabe quais são as palavras, porém eu vou pedir pra você escolher uma delas, pra gente ver como a gente continua. Eu vou sentir. Isso. Eu posso ler? Pode ler e mostrar pra câmera qual é essa palavra. Indecisão. Indecisão. Tá, 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 tá. João Luiz. Tá. Eu te devolvo um pouco comigo. Não, pode devolver aqui. Porque agora eu quero que você responda. O quão indeciso você é? Eu sou… Tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido, que a vida urge. Eu acho que eu sou 72%. Indeciso. Indeciso. Em que momentos, assim? Você falou que pra coisas práticas, assim, trabalho, você consegue… É, trabalho e… Na minha vida profissional, eu sou bem decidido do que eu quero. Do que eu quero, do que eu não quero. Eu, às vezes, aceito muita coisa que eu não quero. Uhum. É, tipo assim, aceitar uma coisa, e aí depois, chega no dia, você fala… Putz. Por que que eu… Entendeu? Tipo tá aqui. Tipo tá aqui. Entendi. É, exatamente. Eu ia fazer essa piada. Eu pensei em fazer essa piada, mas eu falei… Mas o rapaz é tão escroto. Será que eu tenho… Alguém pensou. Você também pensou, vai. Não pensei, na verdade, porque eu fiquei meio chateado. Não, tô brincando. Não, mas eu vim porque eu quis. E você sabe que eu vim porque eu quis. Porque se eu não quisesse, você não poderia recusar. Você poderia recusar, claro. De uma viagem. Exatamente. Pra um lugar lindo. Exatamente. Tava viajando num lugar lindo, maravilhoso, que você amou. E veio aqui pra outro lugar lindo. Exatamente. Mas fora o trabalho, então… Não, trabalho… Vida profissional. Vamos tirar, então, a vida profissional. Pode ser? Pode ser. Com certeza pode. Nessa… Na minha vida, nas minhas relações, assim. Eu sou bem deciso. Bem deciso. Tipo, vamos almoçar? Vamos? Aonde? Decide aí. Então, isso é o que eu ia te perguntar. Você é do tipo que fala, decide aí. Só que, se as pessoas decidirem uma coisa que você não gosta, você aceita? Ou você é do tipo que faz… Ah, isso aí eu não gosto. Que o Vinícius é assim. Ah, decide o que você quer comer, qualquer coisa. Hum, e um pouco? Ah, pouco eu não quero. Ah, e uma esfirra? Ah, esfirra eu não quero. Eu falo, então, decide você. Eu sou essa pessoa. Ah, você? Eu sou. Então, no final das contas, alguém passa o celular pra você. Não, 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 não. Então, tipo assim, vamos almoçar? Vamos. Vamos no japonês? Hum, no japonês não. Aí a pessoa, eu acho que a pessoa precisa me dar opções até eu escolher, entendeu? Ah, entendi, nossa. Tem que agradar a donzela, a patrissona. Como se a gente trabalhasse sempre pra bicha libriana. Mas é um pouco assim. É. Mas fora essas coisas básicas, assim, pequenas, qual foi a maior decisão que você já teve que tomar? Decisão? Decisão, que é tipo assim, ou vai ou racha, ou é sim ou é não. E aí você fez. É aquele momento que você precisa ir pra trás e olhar assim, sabe? Tipo, se colocar numa perspectiva. Eu acho que foi mudar de cidade, sabia? É? Eu acho que foi. Sair lá de Santos Dumont. É, porque quando eu me formei, eu me formei, eu fiquei sem emprego, né? E aí tinha emprego numa outra cidade, que eu nunca tinha ido, não conhecia ninguém. Aí eu falei, não, vamos lá, preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro. E aí eu falei, vamos me mudar. E aí eu fui. Pra um lugar mais longe, longe da família, longe de todo mundo. Mas eu acho que foi a maior decisão que eu tomei, assim. Nem foi Big Brother, nem foi nada. É isso que eu ia falar, entrar no BBB foi uma decisão? Não, eu nunca fui, eu nunca cogitei não entrar. Até porque você se inscreveu, né? Né? Aí você se inscreveu e fala, então você passou. Ah, não quero. Ah, lá não quero. Não sei se eu tenho roupa. Não, mas até no reality mesmo, que você é obrigado a decidir sobre coisas. Mas lá eu não tive nenhuma indecisão. Sabia? Eu não achava que você era indeciso lá. Não, porque eu sabia que eu tinha que fazer. E aí eu acho que é isso. Eu meio que tratei aquilo como algo um pouco prático e profissional. Tá, eu tenho que indicar alguém? Eu vou indicar alguém. Não vou ficar, ah, eu não queria indicar ninguém. Pode assistir. Volta e assiste lá no Globoplay. Volta e assiste. Vai lá, o Globoplay. Não tem em nenhum momento, tipo, eu não queria fazer isso. Eu não queria fazer isso. Tudo que eu fiz, eu fiz porque eu quis. Ou até podia não estar querendo, mas falou, bom, vou ter que fazer, né? Mas vou ter que fazer, entendeu? Então, tipo, isso não me dava essa indecisão, assim. Isso é ótimo, né? É porque agora, quando as pessoas falarem que você é indeciso ou perguntarem, você pode falar, amor, você já me assistiu no BBB? Você já viu. Você já viu, né? Ah, mas o povo vê o que quer, né? É. Exatamente, né? Que a gente tem isso. Você tem hate até hoje, um negócio que às vezes nem aconteceu. Eu acho que não vai parar nunca, sabia? Eu acho que só vai aumentar, na real. Eu também. Eu acho que quanto mais... Não, mas depois do podcast. Depois de hoje, tudo vai mudar, amigo. Depois de hoje. Você acha? Eu acho. Ah, podia mesmo. Não, vai. Esse podcast é só, lógico. Eu tenho a impressão de que com o tempo, vai sendo menos gente, porque vão aparecendo novos hates, entendeu? Então tem novas pessoas pra serem odiadas, e aí as pessoas querem... Mas os meus, eles são fiéis. São fiéis? Bate cartão. Falar sempre. Eles são fiéis. Ai, que coisa. Manda um beijão. Manda um beijão pra eles nessa câmera aí. Um beijão pra Elisabeth, que tá sempre me mandando mensagem aí. É Elisabeth mesmo? É Elisabeth mesmo. Elisabeth! Puta! O Marcos Vinícius também, que tá sempre mandando uma bandeirinha do Brasil na minha DM todos os dias. Um beijão. Ai, que lindo. Mas é bom que engaja. É bom que engaja. Aqui, ó. Outra coisa que engaja é escolher mais uma carta. Vou nessa. Isso. Essa é qual? Justiça! Justiça! Justiça. Você se considera uma pessoa justa? Se alguém fala assim... Fala uma qualidade. Você fala, eu sou uma pessoa justa. Justa. Eu queria... Sim. Sou justa. Mas eu queria... Mas eu queria ser mais. Inclusive, essa calça aqui... Eu sou o que eu posso ser. Tá justinha. Eu sou uma pessoa justa, mas eu queria ser mais. Mais? Por quê? Eu queria ser mais. Onde? Sim. Eu queria... Na verdade, assim, eu queria ser mais. Eu queria conseguir fazer mais as coisas que eu penso. Sobre essa questão, assim. Porque às vezes eu vejo situações que eu queria fazer uma intervenção. E aí eu falo, mas não tá na minha ossada. Não sou eu que tenho que fazer isso. Que eu acho que é bom também pra minha cabeça, né? Mas você diz assim, tipo... Se comprometer a falar determinadas coisas na internet. Tipo isso. Não, isso... Eu deveria estar falando... Isso não. Pegar melhor dos outros, pra resolver. Pegar melhor dos outros, isso. Mas na vida real. Na vida real, entendeu? Eu queria poder fazer mais. Sei lá, sua mãe tá com um problema e você pensa... Não, mas aí é mãe, né? Mãe, eu acho. Não, não. Mas é porque às vezes... A minha mãe, no caso. Ah, não. Sim, mas é que às vezes até... Mãe a gente deixa de lado, às vezes, em determinada coisa. Mas, por exemplo, tem amigo. Situação de amigo. Tipo assim, que eu poderia intervir mais. Fazer alguma coisa pra... Eu, às vezes, deixo mais de lado do que eu falo. Mas não sou eu que tenho que fazer isso. Entendeu? Porque senão eu vou ficar maluca na cabeça. Entendeu? E tá certo mesmo, né? Você não acha? É igual essa galera. Você não acha? Não, amiga. É porque assim, é igual quem fica falando pra gente, né? Que a gente... Ah, você não vai comentar o médico não sei do quê? Você não vai comentar que a Karina Baca não sei do quê? Aí você faz... Gente, se eu for comentar cada coisa que se fala... Não, não. No Brasil de 2022... Você vira uma página de fofo. Exatamente. Pra que vai existir choqueio? Pra que vai existir todas essas páginas? Se eu tenho que ficar falando tudo o que eu penso? É, você grava um fantástico e bota na internet. Exatamente. Então, se você quer ver notícia, tem jornal Hoje, tem jornal Globo News, tem mais um bando de coisa aí. Pra você assistir. Hã? Pra você assistir, pra você ter a sua opinião. Que eu acho que tem essa também, né? A gente não pode falar sem saber também. Eu acho que o posicionamento é importante. Importantíssimo. Mas também você não precisa ser a pessoa que vai ficar opinando sobre tudo, entendeu? Exatamente. Porque assim, senão você vai fazer um monte de... Ah, vou fazer um tweet. Aí você abre, faz o tweet e fala, pronto. Pronto. Tá tudo certo. Me posicionei. Exato. Assim, às vezes não serve de merda nenhuma. Gente, é isso. Muitas vezes a opinião... Muitas vezes o tweet não adianta de nada. Não, às vezes até piora. Pra você que vão pegar um print, você vai receber um monte de hate, sendo que você podia estar quieto. Eu acho que é importante, mas tu não acha que tem gente que faz uns tweets, tipo assim, ah, vou me posicionar galera, vou fazer um tweet. Parece que a pessoa jogou no Google, o que é racismo? Aí ela pega e coloca. E ela... Caso de homofobia. É... E aí é um tweet genérico, muito triste o que vem acontecendo no nosso país. Exatamente. Gente, diga não à homofobia. É. Porque é um crime. Gays são gente. Gays também são gente, assim como... Quase assim como a gente. É, quando você tava no BBB, tem uma coisa sobre o senso de justiça que eu queria te perguntar assim, ó. Sim. Você não sabia qual era a opinião das pessoas com relação... De fora. De fora, né? Quem tava assistindo. Uns milhões aí de brasileiros que estavam assistindo. Você não sabia, né? Não tem essa informação. Isso mexeu com o seu senso de justiça porque você não tinha como sair da situação. Você não tinha como chegar e contar pra uma pessoa que não tava vivendo pra saber. Pelo menos, assim, um amigo. Você não tinha nada disso. Um julho popular, né? Era você com você e no máximo ali as pessoas que estavam com você, mas que também estavam na situação. Sim, mas isso me fudeu, né? Isso te fudeu? Isso me fudeu, porque no final das contas, assim, quando, por exemplo, a Carol é eliminada do programa, a Lumena fica muito triste. Por quê? Porque a melhor amiga dela foi eliminada. O que eu fui fazer? Fui lá. Não fica sozinha. Consolar, lógico. Não fica sozinha. Só que naquele momento o Brasil inteiro tava odiando aquela pessoa. Então, tipo, pra mim... Aí falou, nossa, olha lá. Já foi lá ajudar. Aham. Já foi lá fazer isso. Mas na minha cabeça era o quê? Era uma pessoa que tinha uma melhor amiga e essa pessoa saiu da casa. Você vai, obviamente, ficar triste. Então, tipo, eu acho que eu tenho essa coisa de não deixar as pessoas sozinhas. Eu não gosto de ver as pessoas sozinhas. Entendeu? Então, isso lá dentro foi uma coisa que meio que me atrapalhou em alguns momentos, assim. Porque o público esperava que eu fizesse uma coisa. Só que eu falo, não, a pessoa tá se sentindo mal. Vou lá ajudar. Mas se você soubesse que o público esperava outra coisa… É, né? Que é um negócio que… Eu ia também. Tipo assim. É você… Mas imagina, você tá num lugar e aí tem uma pessoa chorando do celular, você não vai fazer nada? Eu não faço nada. Eu falo, vai chorar pra lá. Se você viu, obviamente. Você vai pular ela e falar, chora. Vai falar, chora. Se tá chorando, é porque mereceu. Chora. Exato. Mas é porque é isso, né? Mesmo se você soubesse, dificilmente você teria outra atitude. Porque você teve a atitude mais espontânea possível, né? É, que é ver uma pessoa chorando e falar… E aí, você consegue fazer só o que você viu, né? Exato. O que você não viu, você não… Aí depois, quando você vê, você tá ali consolando a bolsominia. Tá consolando a antivacina. Exato. Acontece, por aí vai. E por aí vai. Né, galera? E por aí vai. Vamos pra última. Vamos. É. Porque essa aqui eu amo. Então eu queria que você… Beleza. Beleza. Beauty. Isso. Fica aqui do lado, ó. Mostra do lado pra… Isso. Olha, faz uma cara de beleza. É. Olha, que coisa linda. Eu quero de beleza. O quão vaidoso você é? Vaidoso, assim. Tipo, ai, eu quero isso. Esse gloss. Eu não saio feia. Entendi. É uma ótima resposta. Eu não quero isso aí, é feia. Eu não gosto de ficar feia. Você tem o direito de ser feia, mas não vai utilizar esse direito. Eu tenho. Eu tenho, mas não vou usar. Eu tenho o direito, mas eu não vou usar. Não, eu não gosto de estar feia. Não gosto de estar feia. Sabe, às vezes as coisas não estão no lugar. O que é feia pra você? Tipo, desarrumado. Não sei se desarrumado. É relativo, né? É, porque… Mas assim, eu não gosto de estar desarrumado. Desalinhado. Desalinhado. Saber que tem um negócio que você podia fazer pra ficar mais bonito. Fazer a mais pra ficar mais bonito, entendeu? Então, tipo, não gosto. E isso aí envolve tudo. Cuidado com a pele, cabelo, roupa. Cuidado com a pele, cabelo, roupa. Escolha do óculos. Aham, tudo isso. Mas é isso, eu não demoro pra me arrumar. Então eu me arrumo rápido, mas eu tô sempre pensando que eu preciso estar bem apresentado. Exato, do jeito que a mamãe criou, né? Eu sempre me orgulho disso. Lógico. Porque tem gente que fica… Acho que vaidade, em muitos momentos, é tipo… Ai, que defeito gigantesco. Eu acho que às vezes é… Mas você é uma embalagem, né? Mas eu sou uma embalagem, trabalho com a minha imagem. Exatamente, trabalho com a sua imagem. Mas eu sou vaidoso, eu sou vaidoso. Sempre fui, meu pai é muito, né, também. Ah é, então você já teve esse… Meu pai tem prateleiras de cremes, assim. Prateleiras de cremes? É, cremes pra mão, para os pés, para o corpo. Gente, eu acho ótimo, né, que isso aí é um negócio que é tão normal, né? Tipo, é normal, a pessoa tem uma prateleira de cremes, mas antes, quando os homens tinham eram os metrossexuais. Metrossexuais, eu amava. Vocês lembram desse surto? Ai, você já ouviu falar dos metrossexuais? É o fantástico que ele ia fazer. Porque ele é higiênico, tinha reportagem, ele lava a bunda. É. Ele lava a bunda. Você viu esse negócio que tem homem que não lava a bunda? Amigo, tem homem que perde o pau. O pau, gente. Você entendeu? Você que tá aí… Gente, lava a bunda, lava o pau. Você que tá aí, tem um pau. Pau pro seu marido, minha senhora. Exato, não, tem um pau, lave, gente. É isso, assim, porque é parte do seu corpo, né? É o mínimo, entendeu? Tipo, fala assim, você tem que lavar a orelha. Sim, porque é parte do meu corpo. Exatamente, porque o queijo cottage é só no supermercado. Exatamente, e é caro. Entendeu? E é caro. Passei do ponto, né? É, e… Não, tá tudo bem. Passei um pouco do ponto. Não, tá tudo bem. Só me embrulhou um pouco o estômago aqui. Ah, é… Agora, você tá falando de você mesmo. Sim. E com relação ao outro, assim. Tipo, pra você… Quando você foi conhecer o Igor, por exemplo. Quando você vai conhecer alguém, que você faz… Nossa, a pessoa chama atenção. Beleza é fundamental? Assim, a pessoa estar alinhada? Uhum. É fundamental? Sim. E não é, gente? É fundamental? Não, não, não. Irrelativo. Não vamos… Eu gosto de convidar do que reide. É fundamental, sim. Boa, próxima pergunta. Não, porque eu acho que é um senso comum. Porque assim, depende. Você pode achar uma coisa bonita que eu não acho. Uhum, porque beleza é… Eu acho que beleza é relativo. Não tô falando de beleza num padrão do que a gente tá acostumado. O que é beleza pra mim, pode não ser pra você. Pode não ser pro Rafa, enfim. Mas eu acho que tem que ser algo agradável aos meus olhos, assim. A pessoa ser… E eu não tô falando nenhuma besteira. Porque todo mundo olha primeiro a vez. E olha e fala assim, ah, essa pessoa é bonita. Aí você olha pro seu amigo, ah, não achei. Mas tudo bem. Mas tudo bem, porque quem tá achando sou eu… Quem tá achando sou eu, não vai ser amigo, entendeu? Quem tá comendo, não tá reclamando. Não tá reclamando. Acho que a ideia é essa. Porque se reclamava, tá ruim, né? Exato, aí para de comer, tá aí. Não, mas eu… Precisa. Precisa. Alguma coisa me atrair, assim. E o que que é beleza pra você? O que que, tipo, te atrai? Ah, é a beleza da… Não, mentira. Ah, se falar da alma, eu vou pedir pra você ir embora. Não, não vou falar… Qual que é a beleza, assim? A beleza, pra mim, o que que eu me atrai… É. Eu acho que… Eu gosto muito de mão. Mão das pessoas. Eu gosto quando a pessoa conversa com você, dando leve encostadinhas. Ah. Sabe? Aquela coisa meio… Mas daí já saiu da beleza. Ou essa é a beleza também? É, eu acho que isso faz parte dessa sensória… Esse jogo, assim, sabe? Quando você conversa com a pessoa e a pessoa vai dando uma encostadinha em você. Vai ser… Que é uma coisa que, tipo assim, vocês querem se encostar. Mas vocês não estão se encostando. Você entende o sinal do libriano? Que não, é só um toquezinho, gente. Você tá me entendendo também. Rafa, que tu é assim também. Não, Rafael é um pouco pior. Ui, meu brinco caiu. Fiquei nervoso. Mas o Rafael é um pouco menos sutil. Que, inclusive, sábado, a gente foi numa balada. Rafael beijou um fã. Que o cara chegou pra ele pra falar que gostava do trabalho. Ai, nossa, gostando do seu trabalho, você é ótimo. Você é cirúrgico. Aí, o Rafael, vem aqui ver o bisturinho, então. O cirúrgico. Ah, senhor. Você mandou essa? Não, não, não. A gente tá falando de você. Você mandou a do bisturinho? Você mandou a do bisturinho? Você mandou a do bisturinho? Não, não, não. Isso aí a gente continua no sábado. É porque me mandou muita palavra. Você é cirúrgica. Que aí vira uma piadinha de… Exato, entendeu? Mas então, pra você, essa coisa do charme tá ligada à beleza. É, e eu gosto quando a pessoa conversa com você olhando o seu olho. Olhando o olho, né? Nossa, pra mim, eu acho horrível a pessoa que fica fugindo assim, ó. Não, aí parece que não tá interessado. Ah, mas tem gente que tá, né? Tem gente que só tá nervosa, na verdade. É, mas aí eu não posso fazer nada. Pra você, quando a pessoa começa a falar, assim, um posicionamento político, também não te dá um tesão. Quando você percebe que a pessoa, ela solta um negócio que você faz. Olha, não, você tá brincando. Mas é, depende, depende. Porque tem umas coisas que… Depende do posicionamento. Primeiro lugar. Em primeiro lugar, depende qual é o posicionamento, tá? Que às vezes é, nossa, saia daqui. Exato, mas às vezes você faz. Mas eu acho que eu gosto de coisas mais inteligentes, assim. Essas coisas de tipo, você é muito cirúrgico. Não é uma coisa que me deixa muito… Não, essas bobagem. Eu gosto daquela coisa mais lado B, sabe? Qual que é o lado B? Não, aquela coisa que você não espera que a pessoa vai falar. Tipo assim, por exemplo… Tipo, virar e falar, sua puta. Não, tipo, você vestiu uma roupa. Você, Vitor de Castro, vestiu uma roupa. Sim, normal. Há um ano atrás. Sim. Há um ano atrás que você vestiu uma roupa. E aí a pessoa fala, depois de um tempo, vira pra você e fala assim… Nossa, Vitor, eu gostei muito da vez que você usou aquela roupa… Aquele vestido. Aí você fala… Você lembra! E aí, aí já é. É, eu acho que são… Tem que jogar biscoito, você tá entendendo? Não, mas é um biscoito que… Você pensou que é um biscoito antigo, né? Que tem um ano já que você vestiu a roupa. É um biscoito estudado, um biscoito vivido. Não precisa ser antigo. Pode ser uma coisa que você fez e ninguém viu, sabe? Ah, entendi. É só não ser tão óbvio, viu? É só não ser tão óbvio. Isso, óbvio, verdade. Tipo, olha que linda isso aqui que você tá usando. Tipo, não. Eu adoro quando você usa preto, que daí mostra já que a pessoa acompanha. Isso, isso, é isso. Entendi. Você que tá ouvindo, tá assistindo, você tá anotando essas dicas todas? Você viu que agora você tem a chance, né? De encontrar João em vários lugares e, de repente, dá em cima. É um negócio que… Vai que. E se não for que? Pelo menos foi que. Que vai. E vai que. E vai que. Isso. Vou fazer a última pergunta, que eu achei inteligente, entendeu? Assim, obrigado por quem escreveu esse roteiro, achei muito inteligente. Will Smith. Will Smith. A gente vive uma pressão muito grande dentro do meio gay com relação à beleza. Você, ainda por ser um gay preto, ainda vive outras questões. É o combo. Que é o combo, exatamente. Como que você vê essa questão da beleza? E mesmo assim, tipo, pensando… Não, a beleza pra mim é fundamental. Mas nesse recorte, onde a gente sabe que o meio gay é tão padronizado, é tão cheio de pressões que fazem que a gente tem que ter determinado corpo, determinada cor, né? Em alguns escrotos, né? Masculinidade também. Masculinidade também. Masculinidade, né? Envolve várias coisas. Como é que você vê a questão da beleza nesse recorte? Amigo, é muito doido. Porque assim, eu não me via em nenhum momento, em nenhum lugar. Então, tipo assim, dentro da comunidade preta… Ah, mas ele é viado, né, galera? E dentro da comunidade LGBT, pô, mas ele é preto, né, galera? Então, onde eu tô? Acho que Rafa compartilha um pouco disso também. Sim, não, é verdade, a gente não se encontra em nada, em nada. Você não sabe onde você tá. Você não sabe onde você tá. Então, tipo, muitos momentos eu ia pros lugares e eu não era a pessoa que… Era a pessoa que beijava pessoas, entendeu? Eu fui beijar pessoas… Quando eu comecei a frequentar lugares onde tinham pessoas parecidas comigo, entendeu? E onde eram ambientes que eram aqueles ambientes um pouco mais seguros, sabe? De pessoas que eu sei que são legais, que são pessoas que compartilham no mesmo posicionamento político que eu. Porque imagina, eu dentro de uma Day Week, gente. Não. Deus me livre, guarde. O que ia acontecer? Você entendeu? Ninguém… Mas eu acho que é isso. Ou as pessoas te olham. Ou é num lugar de fetiche, de desejo. Exótico. De tipo, eu quero ver como é que é. Aham. Tem esse negócio do tamanho do pau também. Eu quero ver. Quero ver o tamanho do pau. Entendeu? Vocês têm que ser sempre o ativão. Isso é um amigo meu que fala muito disso, assim. Ele fala muito sobre a indústria pornográfica. Ele estudou isso no trabalho de conclusão de curso dele. E aí ele fala, tipo, que ele analisa figuras negras dentro do… Do universo pornográfico. Do universo pornográfico. Então, sempre num lugar, tipo, de exaustão sexual. Ou num lugar, tipo, animalesco, do exótico e tal. E isso é a coisa que a gente vive na nossa vida, assim, normalmente. E o que isso cria, né? Na cabeça… E o que isso vai criando. De quem tá assistindo, né? Exato. E aí, acho que isso vai reproduzindo. Porque quando você vai numa festa, você vai olhar pra pessoa e falar assim… Nossa, deve ter o pau enorme. Entendeu? Então, assim, isso é foda. Isso é bem foda. E aí, acho que foi esse momento que eu comecei a entender que a beleza é relativa. Que a beleza, pra mim, pode ser… Eu posso… Ah, mas qual que é o tipo de homem que você gosta? Qualquer um. Entendeu? Tipo, é o que me atrai. Porque eu acho que a beleza não é só físico, sabe? Acho que é isso. É o toque, é a sensualidade. São características que podem estar em qualquer corpo, né? Exato. Eu acho que é isso. Acho que quando a gente… A gente sempre tem essa discussão, né? Dentro da internet, sobre os padrões, né? E principalmente quando a gente começa a discutir. Tá, mas por que você só gosta de homem magro? Por que você só gosta de homem branco? Toda vez que você vai me falar que a fulana é bonita, você olha… A pessoa sempre se parece com aquele que você já mostrou antes. Porque o lance não é que é errado você gostar de alguma coisa. O que a gente tem que se questionar é… Por que eu só gosto disso? Por que só isso me atrai? Será que é porque realmente é uma questão de atração? Ou é porque isso aqui é o que eu fui ensinado? Ou é o que eu introjetei por um milhão de coisas? Exato. Eu acho que tem um pouco a ver com as pessoas que a gente segue como um padrão. Então, teve uma época que eu fiz uma limpa, assim, no Instagram. Que eu percebi que eu seguia vários caras. Porque eu pensava, não, eu queria ter o corpo que esse cara tem, entendeu? Só que isso acabou se tornando uma coisa tóxica pra mim. Porque no final das contas, eu acabava seguindo esse cara. E assim, na verdade eu tô aqui babando e me culpando, entendeu? Então é um… Porque eu não sou desse jeito. Porque eu não sou. Ah, eu deveria estar fazendo outra coisa. Inclusive, aconteceu uma coisa muito engraçada. Que eu seguia um cara exatamente por isso. Um cara muito inteligente e tal, mas… Um gostoso! E aí, eu seguia ele. E aí, nesse dia que eu fiz a limpa, eu falei… Não, eu preciso parar de seguir esse cara, porque é isso. Ele é gostoso demais, tá me deixando até nervoso com essa pressão que eu tô criando pra mim. Deixei de segui-lo. Um ano depois eu contei esse homem numa festa, passei a ser amigo dele. E eu não tinha cara de falar, tipo… Porque a gente já tinha conversado, entendeu? É, porque ele era muito inteligente. É, muito inteligente. E aí, depois eu fui obrigado a passar a seguir ele de volta, entendeu? Mas eu não seguia ele pela inteligência, eu seguia ele… Pelo peitão. Não, mas se for a pessoa que eu tô pensando, a pessoa não mostra inteligência no Instagram dela, né? Ah, mas… A pessoa mostra o peitão. É, mas hoje que eu passei a segui-lo de volta, porque a gente se segue, eu voltei a ver o peitão. Eu tô aqui assim… Eu voltei a ver o peitão. E é um libriano ainda, então você imagina que as fotos de peitão são tipo umas fotos bem tiradas. Bom… Mas eu acho que é isso. É isso. Acho que é isso. Beleza, é relativo de fato. De fato. Mas é relativo, mas também é bom a gente refletir qual é a beleza que a gente acha bonita mesmo. Exatamente. E a minha mãe sempre falou uma coisa, que eu vou encerrar esse quadro falando, que é… Você não vai perder nada tomando um banho, limpando aí sua xereca, seus negócios. Você não vai perder nada escovando seu dente. Você não vai perder nada colocando uma roupa que esteja ali minimamente alinhada. Dez cadão. Você não vai perder nada com isso, entendeu? Mas o que vai acontecer é você sair de casa com a sua higiene em dia, entendeu? Então acho que a beleza também tem a ver com isso. Que a gente sabe até histórias de pessoas famosas que terminaram com outras pessoas famosas, que eu não posso citar, porque a pessoa não tomava banho. Que você sabe quem é. E se eu falar quem é, você vai ficar enojiado. Eu sei quem é. Sabe, daqui a pouco eu falo. Mas agora, a gente vai. Eu sei mesmo. Você vai, sabe sim. Agora a gente… O Brasil sabe. O Brasil sabe, o Brasil sabe. E agora a gente vai pro nosso último bloco. Ah… Ah… Porque a gente tem aqui um bloco maravilhoso pras pessoas mandarem perguntas. Que é o nosso Disque Astral. Disque me ama quando vem… Esse quadro funciona de tal maneira. Que é a maneira é tal. Dois pontos. Que eu não sei concluir essa frase. Para o professor, eu vou explicar detalhadamente. Uma veloura… É o seguinte, a gente pediu áudios e as pessoas mandaram áudio. Ah, é áudio? Exato. E aí a gente tem alguns áudios aqui de pessoas te perguntando coisas, entendeu? Talvez coisas inéditas, como foi a inscrição do BBB, etc. Essa é muito inédita. Essa é inédita. Ninguém vai. Então, vamos aí. Primeiro áudio, pode soltar. Oi, aqui é o Rafa. Minha pergunta é pro João. Queria saber uma curiosidade sobre o BBB que você nunca falou pra ninguém. Exato. Foi o Rafa que te fez essa pergunta. Um Rafa, o nome dele. O Rafa, uma curiosidade sobre o BBB que eu nunca contei pra ninguém. Exato. É que ninguém também é muita gente, né? Ninguém é muita gente. Pode ser um só que você contou pouco. Que eu nunca falei em lugar nenhum. Deixa eu pensar. Me dá um tempo. Pera aí. Vou… Uma curiosidade. Eu fiquei surpreso quando você me contou que eu não sabia. Qual? Sabe quando você falou que tem lá o negócio do anjo, que era onde tinha a plateia. Onde eram as provinhas. O quê? O almoço do anjo. Isso foi nesse ano agora. Ah, então esquece. Nesse ano agora. Mas é porque assim, quando… Ah, isso eu vou contar então. De estrutura do negócio. Quando eu saio… Quando você saia do programa, você ia lá pra plateia e todo mundo… Eeeh! Exatamente. Hoje, a edição… Essa última edição, esse lugar é onde acontece o almoço do anjo. Não tem mais plateia. Então quando as pessoas falam, será que a plateia do BBB vai voltar? Ah, eu falo, acho que não, porque… Porque já tá usando pra outra coisa. Mudaram a estrutura do lugar. E é uma coisa que eu vou contar então. Esse espaço que a gente anda entre aquele portão da garagem e o… Zona de prova, sabe? Zona de prova. É muito escuro. Muito escuro? Por quê? Porque… É tipo um corredor escuro, assim. E quando você passa, não tem ninguém. Tem as pessoas da produção que ficam… Os dummies, né? Os dummies. Que tipo, não fala nada e tipo, só tá ali… E é um caminho longo? Caminho curto? Não, é bem curto, assim. É uma escadinha que você sobe e aí você já cai na zona de prova. Mas não é… Ah, mas é quando você sai no portão da garagem. Não é a porta de sair. Não, a porta de saída, você sai… Eu saí onde era a plateia. Eu ouvia as estruturas, o resto de prova. E aí te levam até o estúdio onde… E aí você pega um carrinho e vai. Ah, o estúdio não é tão perto. Ah, por isso que leva um tempo. Por isso que tem o intervalo. Olha, você que tá assistindo a choro que… Ah, não, leva um tempo pra eles poderem brifar. Não, é o trajeto. É o trajeto. E não tem briefing de nada. Será que é por isso que a galera que vai pra quarto… Branco, não é como chama? Quarto secreto. A galera, às vezes, só se liga quando abre e vê. Porque essa coisa de pegar carrinho, tudo faz parte. Não, eu acho que os quartos, não. Porque é tudo meio perto ali. Dentro da estrutura da casa, assim. Mas os estúdios são. E o celular, você só pega o celular quando você sai das entrevistas de tudo, assim. Você já foi e falou com a Rafa Cali, mas já… Eu falei com a Ana Clara. Eu falei com a Ana Clara. Eu falei com a Ana Clara. E aí… Grava pro G-Show e faz negócio. Você grava tudo sem ter nenhum contato com família, com celular, com nada. Aí você pega o celular. Aí depois… Vem da sua equipe que tá com o seu celular, que te tá lá. Não, da equipe do programa. Olha só. O meu. Olha, e aí… É. A pessoa te dá o celular e você liga e… E eu não liguei. Você não ligou. Você foi ligar… Não liguei. Eu fui ligar o celular. Liguei, tá lá. Até hoje. Por isso que eu não tô te respondendo, mãe. Não, mas é… Mas eu não liguei. Dois anos já sem responder a mãe, é isso. Eu não liguei. Eu fui ligar depois que eu conversei com o Igor e o pessoal que trabalhou comigo. Que daí o Igor tava lá te esperando no hotel. Tava no hotel. Transaram muito essa noite ou não? Não. Porque eu fui pra… Porque não teve noite, né? Que você tava… Não era na Maria. Mas eu tava com tesão. Mas eu não… A gente não transou. Também… 90. Mais de 90, né? Mas eu não fiz nada, sabia? Até hoje. Não. Mas dentro do programa eu não fiz nada de estímulo. Nada? Nada. Nem ali enquanto ninguém tá vendo? Nada. Quando que ninguém tá vendo? Quando que ninguém tá vendo? Mas não rolou nada. Não rolou. Que o Thiago Abravanel contava. Ele é libriano também. Ele já contou que… E tá, e tá. E não. Não. Então, você tava com tesão acumulado. É, mas foi bom, assim. Eu… Eu… Eu fiquei… Abstinência? Esse momento… Não, não cheguei a ter abstinência. E olha que eu sou uma pessoa muito sexual. Pode não parecer. Mas não sentiu nada. Mas é que também tinha tanta… Não, vontade eu senti. Mas não com ninguém que tava lá. Como é que você disfarça uma ereção? Em público. No público de milhões de pessoas. Fala pra galera. Ah, mas numa prova, sei lá, numa festa, um negócio. Você tem que sentar. Você tem que dar um jeito de, tipo… Como que você faz se acontece isso? Eu coloco a mão e coisa. Mas não dá pra fazer isso em… Com 80 câmeras. Mas era isso que eu fazia, ué? Colocava a mão e coisa? É. Ah, tá bom. Vou procurar esses vídeos. Vamos agora pra segunda pergunta. Tem vídeos mesmo? Tem, tem. Onde eu acho? Joga no… Depois mando. Ah, depois você me manda? Não, não tem. Não, mas no vídeo que você vai mandar, você que vai produzir. Vamos agora, segunda pergunta. Oi, João. Tudo bem? Fred aqui falando. Oi, Fred. Me diz uma coisa. Como foi o processo pra entrar na casa do BBB? Tô muito curioso. Fale-me tudo, não esconda-me nada, hein? Beijo no coração. O beijo no coração, Fred. Oi, Fred, eu vou esconder, porque senão eu vou ter que pagar uma multa. É que eu não posso falar. É verdade. Não, é verdade. Ó, pra você… Deixa eu só explicar uma coisa pra você que não conhece o meio do audiovisual. Quando a gente participa de reality, você assina um contrato antes de participar. E às vezes você assina um contrato antes de chamarem você pra participar. Na seleção, no seu caso deve ter sido assim também. Na seleção, quando você tá fazendo, respondendo as perguntas, você já assina lá o negócio de confidencialidade. Mas eu acho que é isso, né? Por quê? Tem que ser, acho que tem que ser. Faz parte… Faz parte do processo, ele é um processo confidencial. A única coisa que eu posso te contar é que eu, de fato, me inscrevi no site… Fez as entrevistas e entrou. Fiz as entrevistas e entrei. Eu acho que isso é muito importante também, né? Existe uma graça da gente não saber como funciona. É muito gostoso. O BBB, e não à toa ele é dirigido pelo Boninho, que é escorpiano. O BBB, ele tem a coisa do mistério. Que eu acho que torna tudo engraçado, assim, curioso pra gente. Então a gente… E é misterioso pro telespectador. Exato! Porque você não sabe nem como vai ser a prova. É, e a gente não sabe de nada. Então assim, vocês que estão ali dentro, estão vivendo. E a gente tá aqui sem saber o que vocês vão viver. E eu acho que nem adianta falar, não, aumenta o número de câmeras. Tem coisa que a gente nunca vai saber. E eu acho que essa é a graça. Porque isso também não é nem a graça do BBB. É a graça do audiovisual, do entretenimento brasileiro. Que assim, você não sabe como é. A gente que vai nos programas de TV, você que nunca foi. Você não sabe como é o estúdio, como é a entrada. Se você fala com o Luciano Huck antes ou não. Se você chega, se alguém te passa alguma coisa. E eu acho que essa é a magia. Você tem o roteiro, você não tem. Exato, mas o BBB não tem roteiro. Você acha que aqui atrás de mim tem a estátua da Anitta na Madame Tussou, como tá agora? Exato. Não tem, menina! Não tem! É um fundo verde, mostra agora. Mostra agora. É um fundo verde, olha que lindo. Já pensou a pessoa assistindo agora. Mentira que é um fundo verde. E é. Vamos pra próxima. Oi, meu nome é Laura e minha pergunta vai pro João. Quem da casa você ainda tem afinidade e quem você nem olha mais na cara? E manda um beijo pra minha amiga Karina, por favor. Que ela é sua fã número um do interior de São Paulo. Oi, Karina! Um beijo, vamos ser amigos. Ah. Do interior de São Paulo. Mas qual cidade? O interior de São Paulo é bem grande? Que interior é grande. Interiores, interiores. Se for lá de… Caçapava. Caçapava? Lá do Vale do Paraíba. Lá do Vale do Paraíba? Tá perdido. É, que eu e o Igor, a gente é quase conterrâneo. É. Mas ó, quem da casa que são os meus amigos? É, que você mantém mais contato mesmo. É, que são meus amigos, amigos mesmo. Eu acho que são as meninas, que é Camila, Poca, Carla e Juliette. O Gil Vigor. Thaís, óbvio, muita gente. Thaís e YouTube. Libriano, é. Não, agora é sério. Dos 20 participantes, 10 são meus amigos. É que é bastante. E amigo assim, de ter grupo do WhatsApp, de marcar coisa. Tem o grupo do WhatsApp, que é com todos. Com todo mundo. Como chama esse grupo? Manutenção externa. Ai, ótimo, ótimo. E tem todos? Não. Mas quase todos. Mas quase todos. E vamos ficar por aí. Sim. Mas aí tem o grupo separado com… Mas aí tem o outro grupo, que é a gente. É a panelinha, sim. E esse grupo chama como? Recepção do Cu. Entendi. Por que esse nome? Porque teve um dia que a Carla tava muito mal. E aí ela falou que… Ah, eu tô muito na merda. Eu tô na merda. Aí a gente tá assim, se você tá na merda, a gente é o cu. E aí virou uma recepção do cu. E aí virou uma recepção do cu. Essas piadas internas que só fazem sentido pra quem… Porque a gente ficou falando assim, ah não, porque a gente vai ficar sentadinho assim. Lá na recepção do cu, esperando a merda chegar, entendeu? Entendi. Nossa, é uma piada escatológica. Você nunca imagina que essas mulheres são maravilhosas, lindas. Que você vê no Instagram, montadas. Carla Dias, Juliette, tudo montada. Aí você vai ver, tá lá no WhatsApp. Recepção do Cu. É a recepção do Cu. Esse é o grupo que a gente fala muito, assim. Que lindo. E vocês se encontram também? Encontro. E vocês, às vezes, se encontram sem ninguém filmar? Tipo, vocês se encontram sem ninguém saber? Camila vai lá em casa direto, quando ela tá em São Paulo. Ah, é? Me chama um dia. Meu sonho é conhecer a Camila. O quê? Não, eu não. Aham. Eu já? Aham. Mas você nunca falou que a Camila ia tá, senão eu teria me esforçado. Lá naquele grupo. É verdade. A gente tem um grupo chamado Grupo da Fofoca. Isso. Mas eu já achei a recepção do Cu o nome muito melhor. Mas pode me chamar que eu amo a Camila. E aí a gente tem esse grupo. Mas eu converso com um das 20 pessoas, acho que umas 10 eu... Eu ainda... Mas 19, né? 18. 18. Vamos agora pra próxima pergunta, então. Não, mas 10 mesmo. 10 mesmo, tá. Oi, João. Eu sou a Maísa. Eu sou de São Paulo. Eu gosto muito de você. E eu queria te perguntar. Qual ex-BBB de outra edição você gostaria que fosse da sua? Um beijo. Oi, Maísa. Gente, que honra, né? Maísa me mandando. Maísa te mandando. Exatamente. Grande Maísa. Já pensou a Maísa no BBB? Eu ia amar. Eu ia amar, tá? Eu ia amar. Acho que pessoas de outros BBBs que eu queria na minha edição... Eu acho que até o Minha. Ai, nossa. Nossa, João. Fala que eu ia perder duas vezes, né? Sim. É. Mas perder pra até o Minha também é ótimo, né? E Serginho Orgástica? Eu acho que até o Minha. É, a loca. Adoro essa série que eles treinam na Netflix. É isso, então. E eu ia achar... E eu ia achar... Gente, assistam Sandman, maravilhoso. Assistam. E beijo pra Serginho também. Vamos pra próxima. Será que todas as perguntas vão ser de BBB? Você acha? Isso te irrita? Sei lá, galera. Vamos lá. As pessoas te... Sempre levantando a mesma pauta ou não? Não. Me irrita. Não me irrita. Porque foram aí que as pessoas me conheceram. Sim. Justo. Mas estou fazendo outras coisas. Aham. Exato. Dois anos, né, gente? Exato, exato. É, eu acho que é isso. Vamos... É isso. Tem esse assunto e também tem outros. Pode falar dele. Vocês perguntam pra Suzana Vieira sobre Peramore até agora? Eu pergunto, minha querida. Primeira coisa. Primeira coisa. Vamos lá, próxima. Oiê. Meu nome é Matheus. Eu sou de São Paulo. João, eu queria saber, na sua opinião, qual é o maior defeito e a maior qualidade da comunidade gay? Um beijo. Tá vendo, Matheus? É isso, Matheus. Outros assuntos. Não, mas é maior defeito e maior qualidade da comunidade gay, especificamente. Vamos lá. Que tem de defeito. Que tem de defeito. Maior qualidade. Vamos começar pela mais difícil. Mas a maior qualidade é que eu acho que ela sempre se faz muito presente. Justo. Eu acho que é uma comunidade que, a partir de agora, ela sempre... A partir de agora não, mas dentro da história foi algo que sempre a gente... A gente sempre quis mostrar pras pessoas que a gente, de fato, existe. Né? Eu acho que chegou um momentão de a gente, né? Meio que tomou um protagonismo que não era nosso. Eu acho que é por isso que também outras siglas começam a aparecer, né? Por isso que a gente tem a comunidade LGBTQI e a AP+. E acho que isso é muito legal. Mas acho que o fato da gente querer sempre se mostrar, eu acho interessante. Acho bem político, na real. Tipo, igual o povo fala. Parada gay, é só um monte de gente beijando na rua. Mas, gente, um monte de gente beijando na rua. É uma delícia. Uma viadada na rua. Já foram na micareta? Já. Ah, minha querida. O que tem de hétero fazendo isso? O que tem de hétero fazendo... Entendeu? Não, o carnaval já é... A história do carnaval é essa, né? A festa da carne vem... Vem disso. De isso, né? Eu acho que é isso. A gente sempre quis se mostrar muito presente. Sempre tá aí, né? Sempre tá aí. E o maior defeito? E aí, defeito... São vários. Um só. Um só? É. Um? Pode alentar. Aqui você pode tudo. Não, mas eu acho que... Defeito, eu acho que... Eu acho que a gente é bem egoísta. Egoísta. Acho que até por essa lógica de assumir o protagonismo, por um machismo criado lá. Que o homem em si já consegue assumir um lugar ali de fala. E eu acho que até por isso, eu acho que isso é também uma das maiores críticas. Tipo, é sobre mim e sobre as outras siglas. Aí, cada um que lute, né? Exato, Rafa. Eu acho que é muito isso. Eu acho que é um egoísmo muito grande. Eu acho que é um protagonismo que não tem que existir. Assim, tipo, só nosso. Só de quem é gay. E eu acho que é um... Em alguns momentos, é uma coisa de, tipo assim, não querer pesquisar, sabe? Parece que é a mesma coisa. Eu acho que... Não dá pra ficar falando, ai, gente, eu... Evolui, Cassi. Sabe? Vai fazer outras coisas. Mas vocês também ensinam? É uma coisa que eu falo muito, tipo... É da gente olhar pro lado, assim, e ver se as pessoas que estão do nosso lado são iguais a gente. Se elas se parecem com a gente. Fisicamente também. Sabe? Ou se são pessoas diferentes. Eu hoje reúno meu grupo de amigos, eu vejo pessoas completamente diferentes na minha casa. Parece uma propaganda de... Parece uma propaganda do mesmo orgulho. Exatamente. Entendeu? Eu acho que isso é bom. Parece a live da parada da Diz Tuto. Quem são? Que é isso, ó. Assim, eu acho que tem uma... Pra mim, o pior defeito, né? Eu vou aproveitar pra responder essa pergunta. Mas pra mim, o pior defeito da comunidade gay, especificamente, é justamente a falta de empatia. Isso. Eu acho que tem uma coisa que muito homem gay acha que ser gay é o suficiente, entendeu? Ah, mas eu sou gay. Não, como eu vou ser racista? Eu sou gay. Como eu vou ser machista? Eu sou gay. Então acaba que eu sou gay vira uma desculpa pra você, inclusive, oprimir outras pessoas. Com a desculpa de, ah, eu também sou oprimido. Então, mas a conversa não é se você é oprimido ou não. É que você está participando de uma opressão que é maior. Você também está ajudando. Porque quando a gente vê a comunidade gay mesmo, e a gente percebe que é uma casta dentro dela, que é essa casta que a gente está falando, né? Que vai em determinadas boates e que usa determinadas drogas e que ouve determinadas músicas. Essa casta se acha superior às outras. Então assim, se você é um gay mais afeminado, se você é um gay preto, se você é um gay com deficiência, se você é um gay gordo, se você é um gay que não se encaixa nesse padrão que é semi-inalcançável, um padrão smart fit, branco, com a barba que tem que ter um tamanho certo. E se você não tiver, você tem que juntar dinheiro pra ir pra Turquia, pra fazer a sua barba. E você não pode ser careca, você não pode... E aí, quem consegue ter isso, que é uma panela deste tamanho, acha que é superior a todas as outras. E olha pra quem não está alcançando esse padrão como um fracassado. Como quem diz, eu alcancei esse padrão. Então, por que você não alcança? Entendeu? É igual os aplicativos, não sou nem curto afeminado. Exatamente. Mas tá tudo ali fazendo o fishing. Vamos, então, pra última pergunta. Última. Oi, João. Ai, sou muito sua fã. Ai, João, queria saber, assim, por muito tempo eu trabalhei, né, como mediadora de crianças com deficiência na prefeitura. E eu queria saber, assim, como é que é pra você enfrentar essa onda conservadora pelo viés da educação? Eu sempre quis que os meus alunos pudessem conversar comigo. E pudessem se comunicar comigo. Eu trabalhei no estado de Minas Gerais e a gente tem, com os alunos que eram PCDs, a gente tinha um professor de apoio. Que é uma figura que é muito importante pra essas pessoas. Seja ela pra ajudá-lo a comover dentro da escola, porque as escolas públicas hoje, elas não têm nenhum tipo de estrutura pra poder receber acessibilidade e tal. Tanto pra fazer o acompanhamento direto com aquele aluno. Mas eu sou o professor. Eu não posso dar aula pro professor de apoio, o professor de apoio dá aula pro aluno. Eu tenho que dar aula pro aluno. O professor tá ali pra dar o apoio. Nós dois somos os professores e ele é o nosso aluno. Entendeu? Então eu sempre... Eu sempre estudei Libras pra poder... Porque eu tinha um aluno que era surdo. E aí eu me comunicava com ele. Não vou dizer também que eu era a pessoa que conseguia me comunicar da melhor forma possível. Porque eu também tinha todas as minhas dificuldades. E a minha carga horária de trabalho era algo absurdo. Mas isso também é uma deficiência do próprio estado. Que não me dava capacidade, nem capacitação... Capacidade não. Não me dava capacitação e nem tempo pra poder fazer isso. Mas eu tava ali me comunicando com esse aluno. Eu tive algumas experiências. E a minha mãe, desde muito cedo... Minha mãe é professora também. E minha mãe também trabalhava com educação especial inclusiva. E minha mãe sempre foi uma pessoa que falou... Olha, você vai se tornar professor? Você vai encontrar esses alunos. Porque se a gente for pegar... São alunos que tem um índice de evasão escolar muito grande. Evasão escolar e atraso escolar também. Então eu tinha alunos PCDs, por exemplo... Que tinham 14 anos e estavam no sexto ano. Por quê? Porque a escola nunca foi um lugar onde esse aluno conseguia acompanhar. Porque até quando a gente fala dessa diferença de educação especial e educação inclusiva... É isso que o João falou. Educação especial seria mandar essa criança pra uma escola especial... Para apenas crianças com deficiência. E isso é uma crítica muito grande da comunidade. Porque você coloca a deficiência como o norte da vida dela... Onde ela só se socializa com pessoas com deficiência. A educação inclusiva, como o João falou... Eu preciso de uma adaptação aqui. Um professor vai me ajudar nessa parte com essa criança... Que sim, precisa de uma educação adaptada. Essa é a grande diferença de educação especial e educação inclusiva. Exato. E é isso também, né, Rafa? Porque essas pessoas estão na escola. Então... Eu tinha um aluno que era cadeirante, por exemplo. E aí ele era aluno do sétimo ano. E a escola só tinha escada. E a sala dele era no andar de cima. Então toda vez alguém... Não, calma. A sala dele era no andar de cima. Primeiro dia de aula eu falei... Gente, o sétimo ano não pode ser no andar de cima. Por uma questão... Na reunião. Por uma questão óbvia. Quase que eu falei o nome dele. Não vou falar porque... Enfim. Porque fulano não consegue subir a escada. Ah, mas aí a gente tem o moço da... O inspetor de alunos que vai ajudar a subir todo dia. Não, ele tem que conseguir chegar dentro da sala. Ah, mas a cadeira não passa na porta. Então a gente vai fazer uma obra. Não, mas não tem como. Não, tem sim, eu sei que tem. Então, tipo assim, é importante que tenha essa figura na escola. É muito mais fácil quebrar outra porta do que não deixar uma pessoa que não consegue mudar o corpo dela entrar nessa sala. Quebra a porta. Exatamente, muito mais fácil você fazer uma reforma. Exatamente. Que seja necessária. Quebra a porta, exato. Eu tenho uma... A minha sogra, ela é professora também, né? Minha mãe é professora, minha sogra é professora. Tá, ela é professora fofocada. Viva as professoras todas. Fofocada. E ela sempre é a pessoa que bate de frente com relação a isso, assim. De tipo... Então, é que você tem que fazer com que o aluno se sinta bem. Justamente pra que ele consiga aprender. Porque senão, ele sempre vai parar. Nessa dificuldade. Quer dizer, tipo, quando ele chega, por mais que assim... Ah, beleza. E em casa já tem as adaptações. Ele vai pra lugares que tem adaptações. Só que se na escola não tem, acho que também tem essa coisa. Além da própria pessoa não sentir a vontade. Como que a gente faz com que os outros alunos percebam que o problema não é ela. Que o problema é a estrutura. Né? Porque senão, a gente sempre fica pensando... Ai, mas pra que que traz? Entendeu? Por que que eu vou ter um aluno com... Como chama? Espectro, né? Um espectro autista. Então, assim... Por que que eu vou ter ele se não... Então, assim... Não, o problema não é ele. O problema é a estrutura. A gente tem que ter estrutura pra isso. E assim... Acho que é uma coisa de também, em muitos momentos, querer resolver o problema. Como se fosse um problema. E como se a solução... Tem coisas que é um problema. Tipo, a escola não tem uma... Se uma rampa é um problema. Sim. Da escola. Da escola. Claro. Óbvio. E assim... Ah, vamos resolver. Como que isso vai resolver o aluno subir para o segundo andar? O inspetor de aluno leva. Não, gente. Não pode acontecer isso. Isso não é desigilidade, gente. A gente tem que desenvolver a autonomia. Vocês viram a pequena Alô já falando disso? Que eu acho muito interessante. Porque ela fala... Se eu chego num lugar e alguém fala... Ah, não. Eu vou ter que te carregar. Que história é essa? Que você vai ter que me carregar? Eu sou uma mulher adulta. Eu sou uma mulher adulta. Como se você vai me segurar no colo? Tipo, não, né? Mas, enfim... Então, assim... Acho que é de pensar isso mesmo, assim... 2022, né, gente? A gente já sabe qual é a solução. Então, a gente tem que parar de achar que o problema são as pessoas. E sim, começar a se focar para solucionar a estrutura. João. Oi. Foi um prazer! Gente, terminamos inteligente! Eu amei! Palvo cabeça! Você acha que eu vou trazer um professor? Palvo cabeça! E não vou ficar... Bom, galera, meu pix é... Exatamente. Pode deixar aqui, a gente vai deixar o QR Code. Deixa o QR Code. João, foi um prazer receber você. Foi meu, amigo. Eu amei. Obrigado, Raul. Eu amo você, amigo, mesmo. Obrigado, eu amo vocês também. Gostou? Não. Eu vou ser sincero. Amei, não, não, amei. Chamou o Uber pra ele aqui, rapidinho. Eu amei, eu amei. Amei muito, de verdade. Tá lindo, tudo lindo, cenário lindo. Você é ótimo, você também. Você também, para. Ah, vamos beijar. Vamos, vem aqui, Rafa. Isso. E é isso, se alguém encontrar João, então... Pode dar um beijo na boca. Mas chega antes. Pergunta antes. E pequenos toques, assim. Pequenos toquinhos no braço. Exatamente, que a gente já sabe. E aí, se você quiser continuar esse papo com o João, ou quiser encontrar ele nas redes sociais, arroba... No Instagram, eu sou arrobajoallpedrosa. No Instagram, ó, isso. É isso aí que eu acabei de falar. Isso. No Twitter e no TikTok, eu sou o João Luiz Pedrosa. Luiz com Z, Pedrosa com S. Boa. E é isso, tô lá. Quantas vezes você já falou Luiz com Z, Pedrosa com S na vida. Ah, achei bom, achei que ficou até uma frase de efeito. Sim. João Luiz Pedrosa, Luiz com Z, Pedrosa com S. Exatamente. Então, vai lá. Isso aí, tô lá, nas redes me seguem. Pode chegar, se você tiver mais dúvidas de BBB, você pode chegar e mandar pra ele também, entendeu? Se tiver hate, vai fazer uma terapia, que é bem melhor do que encher o nosso saco, que a gente tá cheio de trabalho pra fazer. Exatamente. Amigo, muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer enorme. Parabéns. Espero que seja o início de muitas coisas. Amém. Já é o... A gente não tá nem no início mais, é que eu já tô já velha. Mas é isso. Não, no início do podcast. Amém, Jesus. É isso, sempre. Obrigado, Rafinha. Obrigado, meu amor. Até semana que vem. Até semana que vem. A gente vai ter a sorte de estar aqui com uma pessoa também que a gente ama. Uma pessoa que também tá no nosso grupo de fofoca. E Rafael também vai ter aí o prazer de poder falar sobre o próprio signo, porque vamos falar sobre peixes. E pra isso, vamos trazer aqui a maior pisciana do Brasil, que é quase a Xuxa em Lua de Cristal, que é Marcos Santini. Maravilhoso. Mais conhecido. Tá sendo mais pisciano que eu. Exatamente, ele consegue. Ele consegue ser mais pisciano das pessoas mais piscianas que eu conheço, tá? Então, se ele não perder o horário e não esquecer que na semana que vem, que aí ele vai ser entrevistado, a gente espera ele aqui. E você que tá no Deboche Astral, se inscreva aqui no canal, curta, já deixe seu comentário, já fala quem que você quer ver aqui também. Que se não for uma pessoa muito inacessível, a gente pode tentar. Eu mando uma DM, se eu não for ignorado e a pessoa tiver horário, ela vem aqui. E também, ficar de olho no Instagram do Deboche, que esse quadro que a gente fez agora há pouco, dos áudios e tal, a gente sempre divulga antes e você manda seu áudio, vai ser incrível. Exatamente, e como o Rafinha sempre disse, se você tá nas plataformas de áudio, avalie a gente, já deixa cinco estrelas, entendeu? Já manda pras pessoas, eu quero ver, assim, aquele muito compartilhado, entendeu? Eu quero isso e a gente se vê na semana que vem. Um beijo, gente, um beijo! E até daqui a pouco. 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 E aí